Um bloco com quatro perguntas. Se der tempo, a gente abre para mais um bloco de quatro perguntas. Então, vou apresentar aqui todas e todos que estão nessa mesa, que muito nos honra. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. A Cristina Serra é jornalista, escritora, formou-se em jornalismo pela UF e trabalhou em algumas das principais redações do país. No Globo, Jornal do Brasil e Veja. Na Rede Globo, foi repórter e apresentador em vários programas de TV, além de ter sido correspondente internacional da emissora em Nova Iorque. Foi colunista da Folha de São Paulo. Teve quatro livros publicados, entre eles, Tragédia Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. E este ano de 2023, ela acaba de lançar Nós, Sobrevidentes do Ódio, Crônicas de um País Devastável. Ela apresenta também a série Passado Presente na TV Brasil, que ela vai falar um pouquinho também sobre esse programa imperdível. No livro da Cristina, está aqui disponível na Leonardo da Vinci. O Lucas Pedretti, historiador, sociólogo e professor, é graduado em História e mestre em História Social da Cultura pela PUC do Rio. E no IESM da UERJ, é doutorando em Sociologia Política. Ele atuou como estagiário da Comissão Estadual da Verdade, no Rio de Janeiro, tornando-se depois assessor, em 2015. Entre 2016 e 2017, foi assessor da Coordenadoria Estadual por Memória e Verdade. É integrante do Núcleo de Memória e Direitos Humanos do Colégio Brasileiro de Autos Estudos, da UFRJ, e um dos editores do projeto História das Estaduras, no Nibu, Paulo. Publicou o livro Dançando na Mira da Ditadura, Pais de Sou e a Violência contra a População Negra dos Anos 70. A Maria Paula Araújo é professora titular de História Contemporânea da UFRJ, onde integra o Programa de Pós-Graduação em História Social e o mestrado profissional em Ensino de História. Pós-Graduação em História pela PUC do Rio, mestrado em História pela UFRJ e doutorado em Ciência Política pelo IUPERJ. Coordena o Núcleo de História Oral e Memória do Laboratório de Estudos do Tempo Presente da UFRJ. E integra importantes associações, grupos e redes de pesquisa, como a Rede de Estudo dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições para a Democracia. É autora dos livros A Utopia Fragmentada, As Novas Esquerdas no Brasil e no Mundo na Década de 70, Memórias Estudantis da Fundação da Uni Aos Nossos Dias e, com o professor Carlos Pico, ela organizou o livro 1968, 40 anos depois. A Anadine Borges, que está para chegar já, ela é advogada e professora, é doutora e mestre em Sociologia e Direito pela UFRJ. Em 2013, coordenou o grupo de trabalho responsável pela exumação dos restos mortais do presidente João Goulart e o grupo de trabalho Araguaia, encarregado do cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos relativa ao caso Guerrilha do Araguaia. Atuou também como gerente de projetos e assessora da Comissão Nacional da Verdade e coordenadora geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos entre 2012 e 2013. Ela integrou também e presidiu a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Neste ano de 2023, foi nomeada secretária de Direitos Humanos da Prefeitura de Niterói. Ela publicou o livro Damião Chiméis, Primeira Condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, por fim, o Rafael Maú, é historiador e professor, doutor em História pela UFRJ. E, atualmente, é professor do Departamento de Educação do Campo, da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, e publicou o livro Escravizados na Liberdade, Abolição, Classe e Cidadania na Corte Imperial. Então, como todos podem ver, hoje, a noite promete. Então, eu passo a palavra para a Cristina Serra. Obrigada. Boa noite a todos e a todos. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite. Foi o Paulo César Clomes que me convidou, do coletivo, que eu chamo de coletivo História da Ditadura. É uma honra imensa estar aqui para debater esse assunto, essa plateia incrível, pessoas que eu admiro tanto, algumas que eu conheço, enfim. E, nesse lugar que diz tanto sobre resistência e luta pela democracia. É um desafio tremendo, né? Se é a primeira a falar, sendo a única não historiadora da mesa. Eu sou só uma jornalista, e jornalista é aquela história, né? Conhece um pouquinho de cada coisa, né? Nós somos especialistas em generalidades. Então, aqui eu me coloco numa posição de observadora. Então, foi o que a profissão de jornalista me proporcionou ao longo de quase 40 anos de exercício profissional. Mas eu quero dizer que eu sou uma historiadora frustrada, porque eu cheguei a entrar no curso de História, só que, em paralelo, já exercendo a profissão de jornalista, eu não conseguia nem frequentar as aulas, porque no jornalismo, né, como quase toda uma das profissões, é muito difícil. Você trabalhar e ainda fazer um outro curso, eu acabei abandonando o curso. E essa é uma tristeza, uma frustração na minha vida, das poucas que eu tenho. Enfim, então, eu sempre fui muito metida e sempre gostei de estar perto de historiadores. Acho que é justamente por causa disso. Mas, enfim, vamos ao nosso tema. O tempo é curto e a gente precisa realmente debater isso, né? O que resta da ditadura entre nós. O simples fato da gente fazer esse ciclo de debates aqui já mostra como esses épocos são tão presentes entre nós. E até você mencionou a série Passado Presente. Justamente nesta semana está sendo exibida essa série que se chama Passado Presente, porque é justamente para discutir como esse legado, entre aspas, né, Passado Presente, da ditadura e ainda se manifesta de várias formas entre nós. E, enfim, está sendo exibido na TV Brasil. O professor Carlos Fico, que está ali na plateia, participou, inclusive, né, foi da segunda noite de debates, né, junto com o Cid Benjamin. E esse é o tema. A gente traz filmes, documentários sobre a ditadura, sobre cada um trazendo um aspecto. Hoje, por exemplo, é a ditadura e povos indígenas. E tem um debate, são dois estudiosos do tema. Enfim, isso marca também a retomada da TV Brasil nessa nova fase, né? Então, é um trabalho que me orgulha bastante. E que é tão... tem a ver com exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E justamente até para fazer a série da NBC, eu voltei a ler, a assistir documentários sobre a ditadura, voltei a ler muito sobre o assunto. E realmente é desconcertante, né, assim, quando a gente pensa nisso, que nós estamos em 2023 e a nossa pauta é o golpe que aconteceu 60 anos atrás. 59, falta um ano. No ano que vem, certamente, nós estaremos aqui, né, debatendo isso. Porque o legado foi revitalizado com esses quatro anos de bolsonarismo. Então, é isso. É isso a recebido isso. A gente, em 2023, eu, que tenho um filho de 26 anos, tenho que conversar com ele sobre uma pauta de 60 anos atrás e mais. Na verdade, a gente acha que tem que retroceder um pouco mais, né, porque também é a nossa pauta hoje uma pauta de pós-guerra, né? Depois que acabou a Segunda Guerra, de todos os seus horrores, né, a pauta da democracia que estava colocada e a dos direitos humanos, que também está novamente, né, ela foi, digamos, atualizada, repaginada pelo bolsonarismo. Então, é uma pauta de 70, quase 80 anos atrás. Então, isso mostra o tamanho do buraco aí que a gente tem que resolver. Mas eu acho também que todos esses quatro anos de bolsonarismo, né, todos os horrores que ele trouxe, né, mais demonstrou, como sempre acontece, eu acho que em períodos, né, generalizando um pouco, em períodos totalitários ou de tentação autoritária, né, nós não chegamos a ter nos quatro anos, claro, um período totalitário, mas a tentação autoritária foi muito grande, você tem também o contraponto que é a resistência. E como você articula e manifesta essas formas de resistência, eu diria que isso é o lado positivo dessa história, digamos assim. Então, eu acho que hoje nós temos, e claro, como eu falei, eu acho que o bolsonarismo atualiza essa herança da ditadura, mas antes do bolsonarismo, a gente tem um legado que ficou, e que, na verdade, estava aí até antes da ditadura, né, antes dos 20 anos, e essa história de violência, né, essa violência tão entranhada na sociedade brasileira, construída sobre a violência da extradição, né, que é uma coisa que nos marca até hoje. Então, esse traço autoritário, a sociedade fortemente patriarcal, são traços muito definidores da sociedade brasileira, que foram aprofundados nesse período autoritário, nesses 21 anos, o pacto da Constituinte, né, de 88, tentou, de alguma forma, superar alguns desses aspectos. A gente teve esse período importante, que a gente viveu, que tem o Collor, em seguida o Itamar, o Ibit, o Itamar, e a gente vem num período, né, passados esses primeiros momentos aí de parto agitado da democracia, a gente vem num período, assim, de muita construção, de muita esperança, de fortalecimento da democracia, que são os governos da PHC, Lula, de um até o golpe de 2016. E eu costumo dizer que eu tive, assim, a grande sorte, assim, a maior parte do meu exercício profissional foi no período democrático. Então, é... Quando eu entro na profissão, o horizonte é de construção da democracia, e isso sempre foi muito auspicioso, como jornalista, viver isso, né, porque você via claramente essa construção desse edifício democrático, né, que não chega a ser totalmente rompido, mas sofre um apalo gigante, né, em 2016, né, e quando você tem uma ruptura, ela nunca se esgota ali em si mesma, né, é como a gente viu em 64, eu era criança, mas, como eu disse, leio muito sobre o assunto, assisto a muitos documentários, né, o golpe é que se dá em 64, mas ele vai se aprofundando, em 68, e aí vai, enfim, e tem aquele período, aí eu já estou adolescente, me lembro bem, né, os atentados, por exemplo, no... que vão até o começo da década de 80, né, eu me lembro claramente do atentado à bomba do Rio Centro, aí eu já tinha falado na faculdade, e eu, em 82, o primeiro lugar onde eu trabalhei como jornalista foi um jornal chamado Resistência, em Belém do Pará, ele era publicado pela Sociedade Parainse de Defesa dos Direitos Humanos, que eu costumo dizer que foi o jornal que me deu régua e compasso, né, e era ainda, em 82, era muito perigoso você trabalhar no que se chamava na época de imprensa alternativa, imprensa anamica, né, porque, por exemplo, lá em Belém, de vez em quando a Polícia Federal dava umas batidas lá na gráfica, apreendia o jornal, agredia fisicamente a equipe, a redação funcionava junto com a gráfica, Felizmente, eu nunca estava, algumas vezes, o que isso aconteceu, eu nunca estava na redação, eu dei uma sorte danada, mas, enfim, tenho colegas que apanharam e tudo, tinha que ir na delegacia, enfim, então, eu me lembro muito claramente, né, como a ditadura, a alinhadura resistiu muito, né, ao término da ditadura, então, quando você tem um período de ruptura, quando você tem uma ruptura institucional, a coisa não acaba ali, né, a todo um processo, que no caso da ditadura levou 21 anos, e no golpe de 2016, né, eu, pelo menos, essa é a minha percepção, você tem um aprofundamento do golpe com a eleição do Bolsonaro em 2018, né, e se ele tivesse sido reeleito, eu não consigo nem imaginar, nós certamente não estaríamos agora aqui fazendo esse debate, ou estaríamos, né, mais debaixo, assim, de muita atenção, enfim, e aí eu acho que a gente, é uma coisa que me inquieta muito, né, como pessoa, não só como jornalista, evidentemente, é como a sociedade brasileira, né, aceita pagar o preço da ruptura institucional, e em 64, dá para entender, entre aspas, porque a gente viveu o contexto da Guerra Fria, que é absolutamente decisivo para o golpe, né, o documentário, o dia que durou 21 anos, do Camilo Tavares, mostra isso de uma maneira absolutamente, né, com clareza, só lá, porque tem as conversas do embaixador americano aqui, com o John Kennedy, depois, com o sucessor dele, é Lyndon Johnson, não é? Lyndon Johnson, é. As falas do Lyndon Johnson, dizendo que não vai permitir que haja um outro país que adote o comunismo na América do Sul, então, assim, eu acho que, assim, claro, olhando regressivamente, independentemente até da reação do governo de Jampo, naquele momento, eu não tenho dúvidas de que haveria um golpe em algum momento, se não fosse em 64, tudo caminhava para o golpe, ainda que fosse um pouco mais à frente. E a gente viu muitos setores apoiando o golpe e depois se arrependendo. Então, assim, grosso modo, fazendo um paralelo, correndo o risco, claro, de a gente fazer uma comparação grosseira, mas em 2016, a gente viu a mesma coisa. Setores que apoiaram, achando que, bom, a gente dá o golpe, o Temer assume, a gente planta uma agenda neoliberal na economia e faz um arranjo aqui, do ponto de vista institucional, e ficou o Supremo com tudo, e a vida segue. só que a vida se viu de uma forma bastante torta. Então, é isso, quer dizer, aí a gente vê muita gente se arrependendo. Eu vi, entre jornalistas, esse foi, esse é um tema muito pendente, há jornalistas que já se declararam arrependidos de ter apoiado o golpe de 2016, porque, enfim, depois viram o que deu. Então, assim, o ponto que eu quero trazer e deixar aqui para o debate é esse, como a sociedade brasileira, ou grande parte dela, ou uma grande parcela, dessa elite, da elite, que geralmente está associada aos golpes, como ela aceita pagar o preço da cultura institucional e que agora, em 2016, o preço que é alto demais, 700 mil brasileiros mortos pela Covid, para começar, para falar do preço mais concreto que a gente tem. então, essa é uma coisa que, essa reflexão me inquieta muito. Você, acho que fica essa lição de 2016, que a ruptura institucional nunca é o melhor caminho, não há atalho via ruptura institucional, não há atalho possível. Enfim, então, acho que eu paro por aqui nos paralelos, porque eu sei que os meus colegas de mesa vão dar contribuições também nesse sentido, mas o que eu quero deixar também como reflexão é ir ao lado, digamos assim, positivo dessa história toda que eu vejo, que é a maneira como a resistência e as lutas democráticas e o esforço de reconstrução se articularam durante os quatro anos de bolsonarismo e agora a gente vê, claro, se expandindo muito mais numa situação muito mais promissora, enfim, um horizonte desanuviado, embora muito preocupante ainda, muito preocupante, né, mas a gente vê, eu vejo de uma forma extremamente animadora as lutas que eu não sei definir bem, eu coloco isso tudo dentro de um esforço democrático, mas que alguns chamam de política identitária, que eu não acho que é uma forma de definir bem essas lutas, né, mas que é a luta em torno do combate ao racismo, ao racismo negro, ao racismo contra os negros e ao racismo contra os indígenas, e a gente vê o resultado dessa luta de uma forma muito animadora com a Sônia Guajajara, com a ministra, a Iele Franco, o Silvio Almeida, é, a luta ambiental, né, são lutas, são esforços de articulação democrática que aparentemente começam com pautas muito específicas, que não são específicas, na verdade, o combate ao racismo é uma luta de todos, você não pode falar em democracia numa sociedade abertamente racista como é a brasileira, né, então, esses esforços todos democráticos, eu vejo de uma forma muito conectada com, eu acho que eles trazem um vigor democrático muito grande, né, foram muito atuantes nesses quatro anos de bolsonarismo, e, não quero, eu não sei se eu já estou, eu tomo tempo ou estou para encerrar? Falta um minutinho, então, eu estou caminhando justamente para amarrar, porque uma dessas vertentes de luta democrática, prazer, você chegou, eu não interrompo, só para não quebrar o ritmo, uma das vertentes da luta democrática é a luta em defesa do meio ambiente, que eu não consigo ver dissociada da luta pelos direitos humanos, porque a luta por um meio ambiente, saudável, equilibrado, é uma luta, esse é um direito humano, esse é um direito humano, então, isso se articula muito bem com a luta pelos direitos humanos, né, e eu vejo a preocupação que o governo atual tem com esse assunto, como nunca teve nos seus mandatos anteriores, né, então, eu acho que esses exemplos que eu estou dando aqui não são os únicos, há outros, né, mas eu acho que eles são, um exemplo muito claro do vigor da nossa democracia, e pese tudo isso que nós vivemos, esse terror dos quatro anos que nós vivemos, e é por isso, só para encerrar, muito rapidamente, que eu dedico este livro aqui, Nós Sobreviventes do Ódio, eu dedico a dois, eu desculpe a emoção, mas é porque eu acho que esse negócio da pandemia é uma coisa que realmente não dá para esquecer, sabe, ele voltou, o genocida voltou, né, ainda bem, porque eu acho que ele tem que ser, ele está sendo investigado, eu espero que esses inquéritos, né, se transformem em processos e que ele seja devidamente responsabilizado pelo que ele fez, então eu dedico o livro aos 700 mil brasileiros mortos pela pandemia, e dedico também ao povo brasileiro que reafirmou nas urnas o seu compromisso com a democracia, em que pese a nossa história de golpes, eu tenho certeza absoluta que a vocação do Brasil é ser um país democrático e inclusivo. Obrigada. Obrigado, Cristina. Eu passo a palavra agora para o Lucas. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Agradecer Paulo, Bárbara pelo convite, parabenizar pela organização do evento. Vou até pedir desculpa, na verdade, porque como um dos editores do Histórias da Estatura, não fiz absolutamente nada na organização desse evento, então, que bom que outros companheiros tocam as tarefas, a gente tem gente para dividir tarefas, o organizativo da RADAPIN, que mudamos o Zé Amon, então, é muito bom, na verdade, ter tantos braços dispostos a manter esse tema. Dá boa noite aos amigos, porque eu tenho sempre a felicidade de dividir a mesa, seja a mesa de debate, seja a mesa de bar, né? Maria Paula, Nadine, Rafael, seja um prazer também de estar dividindo a mesa com o Cristina, né? Enfim, prazer, uma honra, e conhecendo também o Rodrigo. Eu preciso confessar alguma coisa que é, ao contrário, que eu costumo fazer, eu não organizei, eu não consegui, porque foi uma semana complicada, por bons motivos, a gente teve a possibilidade de acompanhar essa semana a reinstalação da Comissão de Amnistia em Brasília, algumas audiências com a presença, inclusive, do ministro Silvio Almeida, que sinalizam pra caminhos interessantes na reconstrução das políticas públicas nesse plano, e no contexto dessa confusão, não consegui escrever o texto. Então, eu vou pedir desculpa antecipadamente por eventualmente uma fala um pouco mais confusa e bagunçada, mas eu fiquei pensando um pouco de orientar as reflexões a partir dessa pergunta, que é uma pergunta que já há tanto tempo a gente precisa fazer, o que resta da ditadura? Acho que talvez tenha se tornado uma pergunta meio permanente no nosso campo, a partir do momento em que foi lançado o livro, só no ano 2009, 2010, pelo Edson Tex, pelo Sapatry, com esse título, mas que é óbvio que é uma pergunta que remonta a uma discussão que, na verdade, vem desde a redemocratização, de que, na verdade, a ditadura, o regime autoritário iniciado no ponto de 64, ocorrido há 59 anos atrás, no dia de amanhã, esse regime teria deixado uma série de legados, uma série de reminiscências, uma série de resquícios que marcariam a democracia brasileira. Então, o que resta da ditadura? E aí, por exemplo, nesse livro, Tales Abissab, o psicanalista, vai responder tudo menos a ditadura. Uma outra resposta mais provocativa, dada por um militante, que eu não vou me recordar o nome agora, então, ela não vai cometer uma injustiça, não vou tentar lembrar, mas que diz o que resta da ditadura? Tudo menos a tortura contra a classe média, por exemplo. estão indicando que talvez essa resposta sobre o que resta da ditadura mereça algumas reflexões nuançadas. Então, um primeiro ensaio de resposta, e aí eu queria, na verdade, reformular, então, a pergunta. O que resta da ditadura? Resta da ditadura? Ou seja, é da ditadura que esse resto resta? Uma primeira resposta seria não. Não é da ditadura que resta, porque a violência no Brasil, ela não é uma exceção, ela é a regra. É um país fundado na colonização, na escravização dos corpos sequestrados na África, no genocídio indígena, o pau de arara, esse instrumento de tortura que se notabilizou nas imagens da época do golpe de 64 e dos anos posteriores, não é uma invenção posterior a 64, é um instrumento de tortura que antecede o golpe de 64. As práticas de extermínio, de desaparecimento de corpos, a prática de prisões arbitrárias, elas antecedem o golpe de 64. Então, não. Não é um resto da ditadura. Uma segunda resposta é que sim. A tortura como política sistemática de Estado, a construção de tecnologias e dispositivos extremamente sofisticados para fazer com que essa violência sistemática que historicamente foi voltada contra as chamadas classes perigosas, a população dele, aqueles entendidos como os vadios, os povos indígenas, essa população que não se adequava às normatividades morais, esses dispositivos que não foram uma invenção de 64, certamente foram sofisticados de várias formas durante a ditadura, a partir de inovações institucionais, uma arquitetura da estrutura de segurança pública do país que certamente teve a capacidade de incorporar essa expertise de terrorismo de Estado que antecede o golpe de 64 e expandi-la a ponto, inclusive, de atingir as classes médias, a juventude branca, militante do movimento judantil ou que foi para lutar nada, setores da sociedade que historicamente estavam resguardados da violência do terror de Estado. Então, sim, o que a gente vive hoje resta também da ditadura. E uma terceira resposta é não de novo, porque a ideia de que a violência do presente é apenas uma reminiscência do passado que não foi tratada, ela remete a uma certa noção de que bastaria limpar alguns restos que a gente seria capaz, então, de construir uma democracia que não conviva com a tortura, com o assassinato, com o desaparecimento forçado, uma ideia que, de alguma maneira, sugere, e falar sobre isso entre historiadores é interessante, que sugere que o mal é passado, o mal é uma coisa que veio do passado e ficou, e ele é anacrônico, praticamente, o mal é anacrônico, o nosso mundo de 2023 não pode conviver com esse mal, uma democracia liberal não pode conviver com esse mal porque o mal, a violência de Estado, a tortura, a desaparição de forçados não pertencem a esse universo. Essa é uma ideia que sugere que, de alguma maneira, o regime político, a institucionalidade que nós temos, ela não combina com o mal, com a tortura, com o terror de Estado. Só que, na verdade, no capitalismo neoliberal de 2023, pós-pandemia, da necropolítica, do racismo extremamente aprofundado, o mal é absolutamente contemporâneo, não tem nada de anacrônico no terror de Estado que a gente vive hoje. Esse terror não é um resquício que não foi limpo de uma ditadura ou de um passado escravográfico. Ele é um terror produzido cotidianamente por formas ideológicas, discursivas, políticas, de gestão da vida e da morte que não são caçadas, elas são presentes, elas são contemporâneas. O racismo é contemporâneo, ele é produzido por homens e mulheres de hoje, de 2023, século XXI. A tortura é algo que é contemporânea, ela não é passada, ela não é algo que resta do passado. Então, nesse sentido, o que resta da ditadura não é apenas um resto da ditadura, é um resto de algo que antecede muito a ditadura e é algo que é produzido cotidianamente no nosso presente. Isso significa algumas coisas, eu acho, para quem estuda, milita nesse campo, acho que significa de um lado que a gente não pode ter ilusões de que uma narrativa, digamos assim, a gente não pode ter ilusões iluministas num certo sentido, como se a mera exposição da violência, da tortura, da barbárie, do terror de Estado fosse insuficiente para gerar um repúdio coletivo a isso. Como se, por exemplo, o trabalho de uma comissão da verdade fosse meramente o de descrever os fatos que aconteceram na expectativa de que, ao entrar em contato com esses fatos brutais, com essas violências terríveis, as pessoas imaginariam, então, agora eu sou contra a ditadura, agora eu sou um democrático, como se as pessoas não estivessem atravessadas por formas profundamente contemporâneas de legitimação dessa tortura, dessa barbárie, desse racismo, ou seja, nesse sentido, não dá para a gente ter uma ingenuidade de que disputar a memória é meramente uma questão narrativa, disputar a memória do passado é, antes de tudo, disputar os valores do presente e disputar sentidos de futuro. O Clube Militar hoje publicou uma nota, a gente também teve a felicidade de ver. E eles falam uma coisa que de novo para os historiadores vai ser um excelente objeto de debate, que é a Revolução de 64 não pertence à política e sim à história. É uma formulação interessante, uma formulação interessante, porque sugere que a história não pertence à política. E a história e o passado pertence à política. Então, o que a gente está fazendo hoje, a gente fez essa semana ao longo de audiências públicas, seminários, reconstruindo a condição de anistia, reafirmando o sentido de disputa pelo sentido dessa data, é uma disputa política, acima de tudo. E por isso, não dá para imaginar que basta que a gente adote uma certa ideia de novo iluminista, no sentido que o nosso papel é de mera exposição do terror, como se a incorporação de um repúdio coletivo a barbárie fosse algo óbvio. Não, a gente precisa disputar de forma profunda o significado e sentidos do terror de Estado, dos vários passados e do presente, no sentido de começar a construir uma memória coletiva, de repúdio a isso. Então, Nadine está aqui, Nadine foi presidenta da Comissão da Verdade no Rio de Janeiro, quando eu comecei a trabalhar lá e aprendi tudo o que eu sei com esse tema com ela, tudo o que eu sei sobre esse tema com ela. E a gente conversava muito naquela época que era, não adianta você, alguma Comissão da Verdade, por exemplo, escrever um relatório de 4 mil páginas que vai ficar engavetado, ela precisa se entender como um ator das disputas políticas pela memória, ela precisa disputar o sentido da violência no presente. E eu acho que isso serve também para nós, historiadoras e historiadores, como a gente pode se entender como atores que também se inscrevem nessa disputa política sem abrir mão de um rigor historiográfico nas nossas pesquisas sobre o passado, não necessariamente sobrepondo ou confundindo essas funções, mas pensando os nossos trabalhos também como trabalhos que se propõem a fazer avançar essa discussão sobre os sentidos da violência do passado. E aí, para caminhar para o final que está chegando aqui nos últimos minutos, eu acho que a gente precisa começar a se preparar, eu sei que é um pouco, talvez pareça antecipado demais isso, mas a gente precisa começar a se preparar para o ano que vem, para os 60 anos, porque as marcas de 10 anos, elas são muito importantes para redefinir sentidos públicos, para redefinir termos do debate historiográfico, para redefinir termos direcionamentos das políticas públicas, então, que tipo de discussão, que tipo de agenda a gente vai estar levantando daqui a um ano, que tipo de proposta política, historiográfica, pública, a gente vai estar se profundo a debater daqui a um ano, acho que um primeiro movimento importante que a gente está fazendo aqui hoje é o de sair da lona, como se diz, na luta lá, é a gente parar de ter essa atuação reativa, felizmente, a gente está, pela primeira vez em seis anos, a gente não está respondendo a nota com o general, a gente não está respondendo a uma ordem do dia negacionista, a gente não está respondendo ao clube militar, embora eu tenha um pouco feio do isso, ou seja, estou me provando errado, a gente está adotando uma postura proativa de propor os termos do debate, de reconstruir as políticas, de reconstruir o debate público, de reconstruir a agenda historiográfica sobre esse tema, a gente sai da lona e avança no sentido de propor uma agenda. E essa agenda precisa, realmente, ver o último mundo, acho que, tentando dialogar com essa ideia de que o que resta da ditadura não resta só da ditadura, precisa incorporar duas dimensões que eu acho que são muito fundamentais. Uma é de pensar em uma ampliação da nossa concepção sobre o que foi a ditadura militar, principalmente sobre o que significa a definição que a gente tem hoje de o que foram as violências da ditadura militar, quem foram os sujeitos vitimados por essas violências. Incorporar um conjunto de debates que apontam como, ao falar de ditadura militar, a gente precisa falar sobre os povos e vírus, sobre os trabalhadores do campo, sobre os moradores de favelas e periferias, sobre a população de GPP que iria mais, sobre os trabalhadores da cidade, sobre as empresas que financiaram e incorporaram e foram cúmplices da ditadura. e um segundo movimento fundamental que é inscrever, reescrever a ditadura numa temporalidade histórica em que ela não apareça nem como um momento de invenção da violência na sociedade brasileira e nem necessariamente como paradigma único e maior do que é a experiência na experiência histórica brasileira. Ou seja, que a gente possa pensar a ditadura à luz da escravização, à luz do genocídio indígena, à luz da violência de Estado que segue existindo hoje. Porque senão a gente corre o risco de nos debates posteriores ao bolsonarismo, como a gente tem hoje feito, repetir alguns erros que marcaram aquele passado. Marcaram o passado não da ditadura, o passado da transição. Ou seja, em 88, Ulisses Guimarães levanta a Constituição e fala que temos ódio e nojo da ditadura. A sociedade foi Rubens Paiva, os fascínoros que o mataram. E dali a dois anos a gente tem a chacina da Candelária, a chacina de Acari, a chacina de Vigaro Geral, a chacina de Aldorado dos Carajás, a chacina do Carandiru. E isso não parece como algo que ataca a democracia. Isso não é sentido pelos que têm ódio e nojo da ditadura como um ataque à democracia. Esse tipo de prática fez parte do nosso horizonte democrático pós 88. Então, o que significa reconstruir o país pós-Bolsonarismo? Significa repudiar que tipo de violência? Que tipo de prática? Significa repudiar não só, mas significa a gente apostar na construção de uma institucionalidade que talvez impeça a eleição de um autoritário fascista como Bolsonaro? Ou significa a gente finalmente discutir a sério que uma democracia não pode aceitar jovens negros mortos diariamente nas nossas favelas e periferias como algo normal. Então, acho que repensar esse período, repensar também a transição é uma tarefa. E, enfim, mais uma vez, peço desculpa pela confusão, ela fala, e agradeço de novo e espero que a gente possa debater também. Obrigado. Muito obrigado, Mancas. Agora eu passo a palavra para Maria Paula. Vou tentar controlar o tempo, porque ele, após o Lucas, a gente ligou o negócio assim, a gente vai passar por segundo, por segundo, eu já falei, eu já não consigo começar a falar se eu olhar um negócio desse, eu já tenho parado de falar. E mesmo assim, eu comecei do tempo. Então, eu prefiro olhar meu veloz de vez em quando, quanto faltar assim ou dois minutos que me avisa, mas também com brandura, senão vou entrar para a paz, não posso ser a palavra. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a iniciativa do Paulo Gomes e da Bárbara Vilar de fazer esse ciclo de debate. Normalmente, a gente sempre tem feito na universidade, a gente tem aproveitado essa data para fazer debates, discussões, alguma coisa. O último que nós fizemos, eu me lembro muito bem, foi em 2019, antes da pandemia, nós fizemos todo mês de abril, antes de todo mês de abril, um circuito pela democracia, que foi o Fixo, a História, as Ciências Sociais, outras entidades também, foi com debate sobre cinema, enfim, Carlos Fico participando, Paulo, eu, uma gente que na época era o estudante, o professor de História, dessa vez, a gente não conseguiu, porque eu acho que a universidade, ela sofreu muito efetivamente com a pandemia e o pandemônio, com a pandemia e com todo o desmonte, né, das verbas, de tal, o enfrentamento do governo Bolsonaro em relação à universidade. E isso, eu estou verificando agora, que nós voltamos, né, a presencialmente, e que as universidades, apesar dessa resposta de volta, elas estão esvaziadas, os corretores estão esvaziados, tem uma certa, um esvaziamento de um certo clima, um lixo, que sempre, de debate, que sempre houve na universidade. E nós vamos nos preparar, certamente, nós vamos fazer, em 2024, uma comemoração também, grande, né, importante, porque é muito importante a gente marcar essa data, para repetir que não queremos, para não repetir algo parecido com isso, para não esquecer, e para avançar em outros aspectos de pesquisa, de diagnóstico. Então, eu realmente agradeço para a Denise, o Bárbara e Paulo, e também agradeço de estar aqui nessa mesa com amigos de longa data, com o Lucas, Nadine, Rafael também, que conheço o pai dele, meu amigo, e a Cristina, porque eu tenho grande admiração, acompanho o trabalho dela, mas não a conhecer pessoalmente, então estou muito contente. eu vou, de vez em quando, colar um pouco aqui, com um texto que eu escrevi, que eu estava comentando, com umas pessoas brincando, eu não falo de improviso, mas nem três minutos, que eu esteja no meio, do que eu estava falando, aí tem que lembrar, então vou utilizar a minha cola aqui. O que resta da ditadura, é o tema dessa mesa, e eu, quando eu recebi o tema, fiquei pensando em várias acepções, que essa expressão podia ter, eu acho que uma muito importante, foi essa que o Lucas pegou, que outras pessoas pegaram também, que eu acho que talvez seja aquela que mais nos toca, o que resta da ditadura, que nós ainda temos que superar, temos que tratar de alguma forma, mas eu fiquei pensando também, o que resta da ditadura, para a gente conhecer, para a gente como historiador, conhecer, saber mais, divulgar, e aí eu fiquei pensando em uma coisa, eu acho que a minha fala vai ser um pouco diferente aqui, porque eu fiquei pensando em uma coisa, que tem a ver exatamente com a pesquisa que eu faço, eu trabalho, tenho trabalhado ultimamente, com histórias de vida, entendendo que as histórias de vida, de alguma forma, nos ajudam a entender, em determinado momento, em determinado período, então eu tenho trabalhado com histórias de vida, e muito a partir de uma historiadora, Sabina Loriga, que diz que, durante os últimos dois séculos, no final do século XVIII, século XIX, século XX, a história ficou concentrada nas grandes narrativas, e esqueceu um pouco o indivíduo, e ela propõe que a gente recupere esse indivíduo, para que entenda o que que pode, quais as possibilidades de relação entre histórias, estadas de vida, biografia, história, e aí eu fiquei pensando assim, e se falta a gente conhecer, inúmeras histórias, muito ricas, muito interessantes, de pessoas, que de diferentes formas, se empenharam numa luta contra a ditadura militar, se empenharam, resistiram, tanto, tanto, pelos diferentes caminhos, tanto pela luta armada, quanto pelo trabalho mais de base, mais de resistência, que eu acho que não se opõem, estão muitas vezes aparecendo diferenciados pelos momentos conjunturais, mas não necessariamente se opõem, e eu acho que isso, não está tão conhecido, ainda só, ainda tem muitas histórias para a gente conhecer, eu quis trazer um pouco dessas histórias, não dava muito tempo, mas eu, como é que eu fiz, há pouco tempo, participei de um seminário, sobre igreja, e padres, circulação de padres europeus no Brasil, na América Latina, e eu estudei a vida de dois religiosos, que eu acho que tem uma vida extremamente interessante para a gente acompanhar, e trouxe esse exemplo para falar aqui do que ainda resta para a gente conhecer, porque nem todo mundo conhece, eu escolhi dois personagens, um padre burguês, depois dois, padre burguês, amigo de Freitas, e um espanhol, Dom Pedro Casandata, Dom Pedro Casandata, a minha razão para escolher esses dois personagens foi inteiramente pessoal, primeiro eu tinha muita curiosidade de conhecer o Alípio, pela própria trajetória dele, que é muito particular, e depois, porque eu sempre tive uma enorme admiração por Dom Pedro Casandata, na parte da ditadura, onde eu era adolescente, depois jovem, depois, ele era assim, um ídolo, eu achava uma coisa assim, maravilhosa, o trabalho que ele fazia, e eu vou falar sobre esses dois, e eles representam também, por isso que eu também escolhi os dois, duas modalidades diferentes de resistência e de luta contra o regime militar, contra a ditadura militar, o Alípio se vinculou à luta armada, e o Dom Pedro Casandata se vinculou principalmente a perspectiva de trabalho de base, junto à região, que eu já ouviu falar, do São Pedro, do São Périto, do Araguaia. Eu trabalhei com esses dois personagens a partir de fontes que, de certa forma, foram produzidas por ele. O Alípio escreveu um livro chamado Resistir é Preciso, e também eu tive a chance de fazer uma entrevista com ele quando eu fui fazer uma voz nova em Portugal, com uma historiadora portuguesa que chama Inácia Rezola, que é uma craque na pesquisa, na historiografia da Revolução dos Cravos, ela queria fazer essa entrevista, ela sabia que eu queria fazer, vamos tentar junto. Então, ela conseguiu, pelos canais que ela tinha da pesquisa dela, com os militares, com os capitães, nós fomos na casa do Alípio, que já não era mais padre, e fizemos uma entrevista com ele, que ficou tanto para o centro dela, quanto para o centro de pesquisa dela, quanto para o livro de História, de História e Memória, que eu construí, que coordeno, junto com um grupo grande, de estudantes de vários segmentos. Então, a entrevista dele, esse livro que ele escreveu, e Dom Pedro Catandale, eu, infelizmente, não tive nenhuma ocasião de entrevistá-lo, mas eu li muita coisa sobre ele, principalmente um livro do Edilson, Edilson Martins, que chamava Nós, Paraguai, o Bispo da Teimosia e da Liberdade, que é um livro que ele escreveu, a partir de entrevistas várias que ele fez, do Dom Pedro Catandale. Então, na verdade, é interessante, porque essas duas fontes, sobre as quais eu me baseei, são fontes que a gente pode chamar de escritas de si, ou de depoimento de si. Uma foi depoimento oral, e a outra foi depoimento escrito, mas são escritas de si, ou seja, da própria pessoa, refletindo sobre como foi a vida dela, e o que que ela produziu. Eu vou, assim, rapidamente falar um pouco da vida deles, né? Nem vai dar para ler o que está aqui, mas, assim, o Alívio, ele nasceu em Bragança, Portugal, na região de Praia dos Montes, e ele veio, ele nasceu em 1929, aos 10 anos, ingressou no seminário, ordenou-se sacerdote em 53, e depois, em 57, ele veio para o Brasil, e ele chegou no Brasil pelo Maranhão, onde ele deu aulas na Universidade do Maranhão, e se vinculou rapidamente às ligas camponesas. Então, ele passou um grande período, anduando, dessa forma, como padre, ao mesmo tempo, como padre de uma ordem culta, dando aulas de filosofia, e, ao mesmo tempo, trabalhando com as ligas camponesas do Maranhão, de Pernambuco, da Paraíba, e isso é que ocasionou, também, um choque dele com a Igreja Católica. ele foi desautorizado, ele deu declarações sobre a questão da violência no campo, ele foi desautorizado pela igreja, pela sede da igreja aqui no Brasil, aí ele deixou a batina, ele largou a batina, saiu, deixou de ser padre, e foi se aproximando aos grupos de esquerda, mais propriamente. Se aproximou a um grupo de esquerda, que era ação popular, que tinha uma origem ligada à Ju, que é a juventude universitária católica, mas já não era mais católica, mas ele chegou e entrou dentro dessa organização. Também não ficou muito tempo, porque ele revelou-se mais à esquerda do que essa organização, porque ele queria muito fazer a luta armada. E a Pê não tinha, a Pê discutia internamente a luta armada, mas nunca chegou a se decidir pela luta armada. Ela tinha, eu acho que ela tinha um traço dessa formação de trabalho de base que um pouco impedia isso. Mas, no meio disso, o Alipo, então, se retirou também dessa organização e fundou uma organização guerrilheira, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, que durou um pouco tempo, porque esse partido rapidamente entrou naquele sistema que o Daniel Arão Reixão é de ação armada, repressão, prisão, e que fulminou uma série de organizações e isso aconteceu com ele. E aí, foi preso e passou por vários cárceres no Brasil, no Rio, em São Paulo e em Minas, e ficou nove anos na prisão. Ele só saiu, ele foi preso em 69, em 70, e ele saiu em 79. Ele saiu após cumprir a antena. Saiu, foi pra, voltou pra, foi pra Moçambique, passou um tempo lá trabalhando com trabalhadores agrícolas, depois ele foi pra Portugal, ele foi trabalhar na UQP de Portugal. ele é muitíssimo valorizado e respeitado em Portugal. Quando ele estava preso na fortaleza de Santa Cruz, aquela que é de Niterói, o Zeca Afonso, sabe quem é o Zeca Afonso? O cara que fez aquela música que serviu de senha pra saída dos Capitães de Abril na Revolução dos Caros. Não vou cantar aqui porque eu sou momentaneamente aprimada. só pra vocês verem que vocês conhecem essa música. Então, fizeram, o Zeca Afonso, que é um Chico Buarque de Porcão, ele fez uma música para o alívio de presas e é uma coisa muito simplificada, ele é muito valorizado pela forma como ele enfrentou a prisão que tem um certo mito do guerreiro em torno dele que ele também cultua, cultuou desde algum tempo, mas é uma vida marcada por essa opção de lutar nada, de engajamento mais radical com a esquerda que lhe causou alguns problemas porque ele participou de um atentado que deu errado e que ele nunca assumiu que tinha participado e que isso tem uma certa polêmica, o Jacó Gorender naquele livro Combate nas Trevas menciona esse atentado na entrevista que eu fiz, ele negou isso, ele já tinha 90 anos, mas era algo que ele não queria associado à sua trajetória. Então, essa é a trajetória do alívio. A trajetória do Pedro Casaldar que nasce na Espanha, chega, me esquecendo com a chá, que é a data que ele se tornou padre, mas ele chega com 24 anos aqui, a data, em 52, obrigado, no caso, ele se torna padre e ele chega ao Brasil em 1968, aos 40 anos, para fundar uma missão da ordem religiosa dele no estado de Mato Grosso e aí ele foi designado para São Félix de Araguaia, que é uma área de 150 km² limitando-se ao norte com o Pará, a oeste com o rio Xingu e no Mato Grosso toda aquela região. Essa região, na década de 70, era um barril de pólvora. Ela tinha tudo, era assim, foi uma região que o capitalismo nessa época começou a expandir sua fronteira agrícola entrando em áreas que eram áreas indígenas, áreas de pequena produção, de camponeses, de trabalhadores, matando todo mundo, expulsando todo mundo e, ao mesmo tempo que expulsava, chegavam novos trabalhadores, gente pobre do Nordeste que começava a trabalhar em uma forma horrível, que hoje a gente passou a chamar de trabalho análogo de escravo, que realmente era, ainda tinha as invasões às terras indígenas, às terras dos chavantes, então era um barril de pólvora aquilo ali. Tinha camponês sem terra, camponês e trabalho escravo, tinha índio sendo escravizado, conflito, e o Dom Pedro Casaldari atuou em todas essas frentes tentando proteger, criou um CIMI que foi o Conselho Indigenista Missionário que foi a única entidade que naquela época conseguiu defender, por exemplo, as terras dos chavantes ou alguma coisa assim. Então, ele, quando foi o ano que ele teve que parar de trabalhar, porque ele estava com Parkinson, foi em 2005, ele tinha 77 anos, ele pediu renúncia porque ele estava com Parkinson, ele parou de trabalhar, mas ele continuou na área como bispo emérito. Ainda enfrentando, eu me lembro que eu, quando eu fui participar desse seminário que eu estudei a vida deles com dois padres para falar, eu fiquei tão emocionada porque foi a semana que ele ainda estava vivo e que ele teve que ser retirado da área onde ele estava pela Polícia Federal porque ele estava ameaçado de morte. Nisso ele já tinha, os 80 e tantos, quase 90 anos, e de novo aquilo, de novo aquilo. Eu falei, gente, que coisa horrível. Então, isso são duas vidas. eu acho bonito nesses dois padres que a vida deles ela mostra um pouco, ela representa um pouco as possibilidades, ela representa todos os caminhos que atravessaram os grupos de esquerda na época. De um lado, a luta armada, de outro lado, o trabalho de base que mostra como que esses limites não são assim tão restritos, eles se cruzam, eles se embaralham e as histórias são sempre construídas no concreto. Eu estou vendo que ele está me amosíssimo olhando para mim. Ah, não, tá, eu já tivesse passado há muito tempo. Tá, então ainda não, tá, até ainda não. Então, o que eu quero dizer é que essas vidas um pouco representam, essa é uma mostra do que a gente ainda conhece ou conhece pouco e são histórias que nos enriquecem. Se a gente está falando de uma espécie de memória que é terrível, como o Lucas estava falando, é memória da ditadura e ao mesmo tempo de antes da ditadura é memória e ainda tem como, não só do de antes da ditadura e da ditadura, mas também do que é agora, do que é agora, o neoliberalismo, da forma com que esse número tão grande de jovens, pobres, negros, são considerados superfluos desnecessários atualmente do tipo, inclusive, de desenvolvimento econômico que parece se desenhar. Então, eu acho que essa questão, o que que resta para que a gente conheça de rico dessa experiência de combate à ditadura, eu acho que a trajetória desses dois homens europeus, eu acho que elas representam um pouco isso. Além disso, quero só fazer um pouquinho de propagandas, há alguns anos eu trabalho com história oral e a gente construiu um acervo, a gente construiu um núcleo no centro de história oral do FICS, que tem vários acervos sobre as diversas pesquisas que nós fizemos, acervos com depoimentos de esquerda, de pessoas, de esquerdas, de militantes da esquerda. Eu tenho essa brincadeira com o Carlos Fico, o Carlos Fico, a gente trabalha junto há muitos anos, o Carlos Fico sempre estuda as direitas e a estrutura da ditadura e eu estudo as esquerdas. E ele diz, agora, por que isso vai estudar as esquerdas? Eu digo, ah, o romantismo, talvez, mas eu gosto de estudar as esquerdas. Então, eu tenho esse, eu entendo que as possibilidades de ação de esquerda e de transformação da sociedade, ela se inscreve num contexto histórico que nos ilumina a pensar da sociedade em que a gente vive. Eu acho que isso é importante a gente conhecer. Então, a gente tem, nós construímos lá, vários, um monte de gente que trabalha ali, com a ver dos depoimentos de histórias de vida. E aí, só para finalizar, só para explicar um pouco também a outra questão, o que que resta. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu posso falar inteiramente com a fala do Lucas, resta muita coisa que hoje que tinha da ditadura e que tinha de antes da ditadura, que tinha de toda a estrutura como a Cristina também falou, quer dizer, resta o racismo, resta o machismo, o sexismo, enfim, a violência contra os pobres, a arrogância dos poderosos, isso tudo vem desde antes da ditadura. Mas, por outro lado também, eu acho que é interessante mencionar, porque restam essas coisas, mas também tem se construído, e eu acho sempre importante falar disso, pelo menos para mim, eu gosto, me emociono, tem se construído cada vez mais instrumentos, espaços de combate a esse tipo de situação. Além dos movimentos mais agueridos de luta identitária, eu fico sempre pensando, para mim, é sempre um referencial, o movimento das mães, a rede de mães que tem, que lutam contra o racismo, que lutam, e que não lutam só contra o racismo para se levantar bandeiras, elas se articulam com redes, eu trabalhei com isso, o Lucas também, elas se articulam com redes que cobram, cobram dos poderes públicos, cobram, cobram, como diz a palavra, justiça, responsabilização, cobram junto ao Ministério Público, e elas se organizam de uma forma muito, muito potente, com instrumentos de chamar as pessoas que eu acho muito interessantes, tem, quando a gente entrevistou várias dessas mães, alguns pais, mas é, é a verdade, é mais das mães, e elas falaram de um procedimento que eu achei muito rico do ponto de vista político e humano, é toda vez que sair uma notícia, de que alguma coisa havia acontecido em alguma dessas comunidades e favelas e regiões de moradias populares, um grupo de mães ia para lá, se acercaram em torno às mães que haviam vivido a violência, que haviam perdido alguns de seus filhos ali naquele confronto, naquela situação, às vezes não era nem confronto, era só uma situação, às vezes a polícia podia achar que uma chave parecia um revólver, e elas promoviam, entre elas, uma coisa que elas chamavam de café das fortes, elas reuniam essas mães, faziam acolhimento, introduziam essas mães nessas redes, então eu acho que isso também é algo que é importante a gente lembrar, que resta no sentido da experiência política fraterna e rica, então, já, excelente, tá, muito obrigada, muito obrigado, Maria Paula, passo a palavra para a Nath, Boa noite, pessoal, desculpe o meu atraso, provavelmente eu estou aqui em Niterói, agora eu sou uma trabalhadora de Niterói, secretária de direitos humanas lá, e estou aqui, quero agradecer aquele presente também de pessoas que trabalham comigo na secretaria, que vieram ali, a Simone está aí, Bernardo, a Michelle, e é uma alegria para mim ver a Demita aqui na minha frente quando eu cheguei, agradecer o pessoal aqui da Biblaria, que está proporcionando esse debate, eu acho que é tão bonito, a gente está cercado de livros, eu até não me segurei aqui, comecei a olhar os títulos atrás de mim, que é como na mão aqui, agradecer a mesa, Rodrigo, Rafael, Cristina, prazer te conhecer, Lucas, Maria Paulo, gente, eu assim, pra mim o que resta da ditadura, tem muita coisa, acho que, vou dizer que tudo, porque, a gente está aqui fazendo esse debate e ninguém vem prender a gente quando a gente está aqui falando, então não dá pra dizer que resta tudo, mas resta bastante, eu já perguntaria no próximo debate o que resta da ditadura no governo Lula, porque me interessa a gente fazer esse debate de seguida, que a gente não demore muito a fazer isso, porque as notícias não são tão boas, a gente vê, e eu falo isso pra vocês porque eu participei do grupo de transição do governo Lula na área de direitos humanos e a situação orçamentária pra mim hoje, nas políticas públicas voltadas a temas como esses que foram tratados aqui, elas falam por si só que resta muita coisa, porque o desmonte que se deu não foi apenas nos últimos seis anos, né, tem algo aí muito estruturado pra gente ter, tá vivendo com a emenda constitucional 95 ainda em vigor, e não há nenhum indicativo de que isso vai mudar tão cedo, eu tava me dando ao trabalho hoje de tentar entender as reformas aí, né, a proposta que o ministro Haddad apresentou, então assim, eu tô bem preocupada, não vou fazer nenhuma fala esperançosa aqui, porque eu tô bem preocupada mesmo, o que acontece da ditadura é que ainda estão ocupando, não são 10 mil, como o Bolsonaro chegou a fazer, cargos de militares da ativa no governo, mas não são 200, 300, eu ouso dizer pra vocês que tá passando de 4 mil ainda, eu não tenho certeza desse número, mas assim, as informações que eu consegui recolher apontam pra isso, assim, no governo Dilma eram 2 mil, no governo Dilma, que foi a pessoa que teve coragem de desclassificar artigos arquivos que ela conseguiu, né, em 2001, quando a primeira ministra da chefe da Casa Civil em 2005, ela fez a desclassificação de alguns documentos que foram fundamentais do documento dos Estados Unidos pra gente, inclusive Denise, nos ajudar no processo de exumação do corpo do presidente João Goulart, essas coisas foram determinantes, as fotos, enfim, tudo isso nos ajudou muito nas pesquisas que a gente fez na época no âmbito da Comissão da Verdade, então assim, o que a gente tem hoje aqui, eu acho que resta muita coisa, sabe, resta entrar numa delegacia e ver um álbum fotográfico de jovens pretos quando a gente vai fazer uma ocorrência ainda hoje das pessoas que moram naquela região, que jogam futebol na pracinha, isso aconteceu comigo há poucos dias em Santa Tereza, aqui no Rio de Janeiro, então assim, resta muita coisa, assim, a memória que o Lucas trouxe aqui das chacinas da década de 90, mataram 13 pessoas em São Gonçalo segunda-feira, isso, isso resta, e a gente está convivendo com isso, a gente está convivendo com isso, mas eu acho que assim, o bom da nossa conversa aqui hoje é a gente ter a segurança, segurança humana, né, da necessidade humana de lembrar, é isso que traz todo mundo aqui hoje, a gente sabe da importância da necessidade humana de lembrar para a gente continuar vivo, para a gente existir, e assim, quando a gente perde isso, a gente morre, né, morre um ser, mas e o Estado sistematicamente tenta nos impedir de exercer esse direito humano de lembrar, né, a gente é impedido pelo Estado de lembrar, a Maria Paula trouxe aqui histórias de vida de pessoas que nós já ouvimos falar, mas tem detalhes da vida das pessoas que a gente não conhece, mas tem assim muitas pessoas, eu diria para vocês que são talvez centenas de milhares de pessoas na região do Araguaia que sabem muito bem quem foi Dom Pedro Casaldari, e sabem porque ele ajudou muita gente, e tem centenas de pessoas que nós ouvimos no âmbito da Comissão da Verdade aqui no Rio de Janeiro que dedicaram a vida, e continuam dedicando, dedicaram a vida a enfrentar a ditadura, dedicaram a vida a lutar contra o pagamento da dívida externa da F&M no governo do Fernando Henrique Cardoso, dedicaram a vida a fazer campanha para o Lula no ano passado, que foi o que nos restou, então assim, é mais uma coisa que resta da ditadura também, porque não tem cabimento, em 2023, a gente teve uma única liderança capaz de derrotar o fascismo, o bolsonarismo que aconteceu nesse país, ser um ex-presidente da República, tem alguma coisa errada, eu votei no Lula e votaria de novo, mas é algo errado, se depois de ter passado pelo que a gente passou, com 21 anos de ditadura, com uma transação negociada, com pessoas que, ao assumir o poder, a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, pessoas da esquerda, agora o debate aqui, eu fico, tá vendo a Maria Paula, né, entre a direita e a esquerda, mas pessoas da esquerda, que se ausentaram de fazer esse debate sobre a ditadura, quadros que, aqui, muitos aqui são eleitores desses quadros políticos que preferiram não falar sobre o que foi do Estado em 88, 92 e 95, porque tinha que andar pra frente, tinha que falar de outras coisas, a saúde, a educação, enfim, qualquer coisa, menos ficar batendo na mesma tecla e falando disso, porque se a gente ficasse só falando disso, e eu ouvi isso de pessoas que eu admiro muito, lideranças políticas, pessoas que vieram parlamentares, pessoas que fizeram diferença na história recente desse país, que dizem isso, se a gente continuasse falando, a gente não ia conseguir avançar em outras pautas, essa sujeira colocada embaixo do tapete, por lideranças políticas da esquerda, o preço foi muito alto disso, assim como vai ser muito alto o nosso preço, e aqui o livro da Cristina me provoca nesse sentido, se a gente deixar de falar da pandemia da Covid-19, a gente está deixando de falar disso, a gente está deixando de falar do que significou esses últimos seis anos nesse país, a gente está deixando porque a gente está sufocado, a gente não aguenta mais, a gente chora quando a gente fala, a gente sofre quando a gente lembra, mas a gente não pode, de novo, deixar de falar desse passado tão recente, porque ontem eu dei uma palestra pessoal, para crianças do nono ano e do ensino médio, uma escola aqui no lado do Machado, a escola Éden, e é uma escola que tem uma característica já de ser, as crianças assim, não é uma escola militar, uma escola mais aberta, e eu fiquei pensando que aquelas crianças que estão no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, elas há seis anos convivem com isso, elas não têm nenhuma memória disso que a gente está falando, elas vão ter que estudar muita história, para, elas vão ter que ter bons professores, elas vão ter que ter uma educação muito libertadora, para elas fazerem ideia disso que a gente está falando aqui nessa roda de conversa hoje, porque os últimos seis anos, que na vida de um adolescente não é seis anos como é para a gente hoje, faz muita diferença, assim, e quando eu falei para ele, Lucas, muito baseado na história da pesquisa e colocações do mestrado dele, que eu falei assim, dos cabelos, eles estavam com cabelo black, e tinha umas meninas com os cabelos coloridos no auditório, na quadra da escola, e eu falei, gente, se fosse em 1968, 69, 70, vocês não podiam estar assim na roda não, não importa que vocês moram na zona sul, porque, mesmo as crianças, os adolescentes negros que estavam lá, porque era proibido, assim, esse tipo de coisa, isso é muito recente, e os adolescentes ficaram assim, tipo assim, eles começaram, por sorte, eu consegui tirá-los dos celulares durante a palestra, e eles ficaram assim, se mexendo nas cadeiras e comentando, depois vieram falar comigo, poxa, esse negócio dos cabelos, eu não sabia, e assim, parece uma coisa tão singela, mas as pessoas eram perseguidas, presas, torturadas, porque elas estavam conversando com alguém que tinha alguma militância política, e a gente tem vários casos assim, então assim, pra mim, o que a raça da ditadura é militares da ativa, ainda no governo federal, a milícia no Rio de Janeiro, da forma que tem atuado, que representa, assim, uma cópia fiel aos grupos de extermínio, a tudo que se fez, não é da ditadura de 64, é desde a fundação da república nesse país, não vou falar do império, porque a gente vai muito longe, mas assim, da fundação da república pra cá, esses militares da ativa, sempre ditaram a política brasileira e continuam ditando, e ninguém ainda, eu não vi nenhum elemento fático, concreto, que possa nos convencer do contrário, nos últimos 100 anos, mais de 100 anos, se eles fazem uma nota pública na nota do clube militar falando da revolução de 64, muitos de nós falamos da revolução de 32, que também foi uma armação de militares, então assim, não tem com o apoio do empresariado à época de uma sociedade civil elitizada, porque a gente fala sociedade civil, parece que é só gente militante, de esquerda, mas empresariado, também é sociedade civil, eles também organizam fora da estrutura do governo, então assim, eu estou realmente preocupada, porque eu acho que assim, o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília é algo que não aconteceu do dia 7 para o dia 8, a gente não foi dormir tranquilo e acordou com aquele domingo daquela forma, assim como dia 31 de março, dia 1º de abril, quando os tanques vindos de juiz de fora chegaram aqui, também não foi do dia para a noite, assim como não foi, a Maria Paula lembrou aqui da Fortaleza de Santa Cruz em Niterói, assim como não foi do dia para a noite prenderam mais de mil pessoas no estado de Caio Martins em Niterói na primeira quinzena de abril de 64, mas parece que está demorando bastante para responsabilizar as pessoas do 8 de janeiro com todos os esforços do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, e então assim, eu continuo muito preocupada, eu acho que assim, o nosso nível de preocupação, de cuidado, de militância, ele não deve diminuir em nada do que a gente estava em setembro do ano passado, a nossa angústia, a nossa dor, o nosso sofrimento, porque assim, eu acho que isso tem que ser combustível para a gente continuar resistindo, assim, não tem nada a transmitir, não tem nada a transmitir, a situação da Bolívia hoje é estarecedora, porque assim, é um governo de esquerda, mas um governo que Santa Cruz de La Serra tem se transformado num polo de, eu diria assim, não estou falando mais de radiação, é, é, de radiação, da outra direita também, com práticas nos mesmos moldes do que a gente viu aqui nesses acampamentos em frente aos quartéis, com trancar rodovias, então assim, é uma técnica que ela está sendo utilizada em toda a América Latina, em toda a América do Sul, o que aconteceu recentemente no Peru, a gente está, de fato, a situação da Argentina deve nos preocupar e muito, então assim, não é, o Brasil não é uma ilha, embora o Brasil tenha feito e sido escola para as outras ditaduras do continente, o Brasil ensinou a ditadura do Chile, o Brasil ensinou a ditadura da Argentina, e quando a gente fala que a ditadura da Argentina foi, durou menos tempo e desapareceram com 50 mil pessoas, é porque, diferentemente daqui, aqui, as principais lideranças desapareceram na Casa da Morte em Petrópolis, por exemplo, as lideranças dos principais movimentos de resistência à ditadura aqui no Rio de Janeiro, e aí eles chegavam aqui, uma pessoa que era identificada como a Denise era uma liderança de um movimento, então a Denise era presa, torturada e desaparecida, na Argentina eles chegavam aqui, a Denise estava aqui, eles prendiam, torturavam, desapareciam com todo mundo que estava aqui em volta da Denise, mas isso quem ensinou a fazer foi o Brasil, com a escola que veio da França, com a escola do Panamá, então assim, só que essas coisas, elas continuam presentes, eu acho que é isso que tem que nos afavorar e nos assustar, isso não acabou, isso não terminou, a presença dos militares no governo Bolsonaro e a continuidade da presença deles no governo Lula, pelo menos até o presente momento, tem que nos apavorar, tem que nos assustar, então eu acho que assim, que cabe a nós denunciar, eu acredito muito no fenômeno da denúncia, a denúncia pública à exaustão, que não é a denúncia, eu como sou advogada, eu sou da área jurídica, fala denúncia e a gente pensa já é inquérito, eu sou uma pessoa sincética, até dizer cheia a qualquer coisa que venha do poder judiciário, embora eu tenha hoje que revelar para vocês que eu fico motivada quando algumas coisas acontecem, eu estive com a Inês Etienne, que foi a única sobrevivente da Casa da Morte, acompanhei de perto o trabalho de investigação e de recuperação dessa história de si, Maria Paula, que a Juliana Dalpiva fez sobre a vida da Inês Etienne Romeu, que é um excelente jornalista que se dedicou a isso e nos brindou com um excelente jornalismo no período recente, com as investigações da família Bolsonaro e da milícia, mas assim, o caso da Inês Etienne Romeu que sobreviveu à Casa da Morte que foi estuprada consecutivamente durante 93 dias e o fato dela ter sobrevivido e ter conseguido prestar um testemunho sobre aquele lugar fez com que nós conhecêssemos aquele lugar senão a gente não teria noção da existência desse lugar porque os arquivos das Forças Armadas continuam fechados, então o torturador, o estuprador, era uma das pessoas que fez tudo isso com a Inês Etienne Romeu agora, saiu no jornal Globo essa semana, mas foi dia 15 de março que o Ministério Público Federal conseguiu, em segunda instância, reverter uma decisão de juiz de primeiro grau, ou seja, o juiz de primeiro grau disse, essa pessoa foi identificada, eu mencionei a Juliana Dalpiva porque nós, eu e a Juliana, durante os trabalhos da Comissão da Verdade, nós estivemos na casa em que esse homem que estuprou a Inês Etienne estava foragido, lá era Luão, nós chegamos provavelmente algumas horas depois de ele ter saído da casa, depois ele foi encontrado no Ceará, identificado no Ceará pelo Ministério Público Federal, que aí também tem esse grupo de justiça de transição, que na minha opinião é uma exceção que confirma a regra do Ministério Público, porque o Ministério Público, a maioria do Ministério Público só serve para colocar gente preta e pobre na cadeia, para isso que serve o Ministério Público nesse país, senão os presídios não estariam na situação que estão, a gente nunca deve endeusar nada que vem do Ministério Público, eu acho que esses casos são exceções que confirma a regra, mas houve o Ministério Público diante do reconhecimento do Antônio Ventuir, que foi o estuprador da Inês, o estuprador, enfim, eles conseguiram reverter essa decisão de primeiro grau, que foi uma absolvição, o juiz que decretou, sentenciou a absolvição sumária do réu com base na lei da amnistia, na lei da amnistia, a famigerada lei da amnistia, a lei da amnistia que permitiu que o Etigói estivesse na casa e cida da presidência da República nesses últimos seis anos que esses adolescentes de ontem viveram dessa forma, né? Então, o Ministério Público conseguiu reverter, falou que a lei que isso é crime de lesa humanidade, crime de lesa humanidade, que isso é imprescritível e, enfim, é mais uma decisão no âmbito do Ministério Público que talvez nos indique aí um novo posicionamento. Eu tendo a acreditar que isso não vai dar em nada como tem dado todas essas investidas desse grupo muito, muito, muito comprometido dentro do Ministério Público Federal, mas cabe a nós continuar tentando. Se as pessoas não tivessem tentado antes da gente, a família Teles, por exemplo, não teria logrado na justiça o êxito dessa responsabilização que não foi uma reparação pecuniária, foi uma reparação histórica do ponto de vista do que aconteceu com eles em São Paulo. Então, assim, tem muita coisa no horizonte do ponto de vista do judiciário que também está me preocupando, porque já deu 15 minutos. Caramba! Eu estou pior que a Mara Paula que é agora. Vou cantar também, ela cantou, vou cantar para aproveitar meu tempo. Não, mas... para você, gente, que eu não estou confortável, eu não estou bem e eu gostaria que ninguém saísse daqui bem confortável ou não. Eu queria pedir para vocês nessa sexta-feira que vocês saiam daqui muito preocupados, muito tensos, assim, com muita preocupação e que vocês façam aquilo que as pessoas antes de nós que fizeram e fizeram bem isso nos doces até aqui, que é preservar a memória, que é preservar a história, que é não deixar de falar do que aconteceu nesses últimos seis anos nesse país, porque se nós deixarmos de falar, nós vamos ser a geração que ajudou a sedimentar esse esquecimento. Então, cabe a nós não deixar de falar disso, porque eu acho que a ditadura e o que representa uma ditadura, para mim, eu sei que, assim, eu aprendi isso com o Paulo Sérgio Peira na Comissão Nacional da Verdade, que ele dizia que quem vive uma ditadura sabe exatamente quando termina, né? Então, assim, nós, de fato, não vivemos uma ditadura nesses últimos seis anos, nós continuamos, no debate e tal, a gente diminuiu bastante o debate, né? Então, foi um ensaio aí de medo, né? Mas, assim, que a gente tenha essa dimensão, assim, de que nós não estamos num momento tranquilo da história, assim, e que as eleições do ano que vem, elas podem significar aí um retorno mais rápido do que a gente imagina a ascensão do autoritarismo. E se daqui quatro anos, se nesses quatro anos a gente não trabalhar diuturnamente, como se nós tivéssemos das vésperas do segundo turno do ano passado, o mal que se avizinha pode durar décadas e talvez as nossas gerações não vivenciem mais um período democrático nesse país. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, Mandine. Passo a palavra para o Rafael. Sempre otimista. Bom, na verdade, como eu estou representando Tortura Nunca Mais aqui, para mim, eu acho que foi bom esse final, porque em quarentena eu acho que o futuro nunca mais não consegui ficar tranquilo desde o fim de si. Então, obviamente, agradecer Bárbara, que foi quem fez contato comigo, primeiro Rodrigo, Paulo, André, Andradinho, Cristina, Mônica, Maria Paula. e falar por último é sempre, eu também tive uma semana bem complicada, atividade que é na quarta, as coisas, verdade, acho que não existe daqui a pouco a gente vai falar se organizar até segunda-feira. Cheguei a organizar aqui alguns pontos, assim, só que quando a gente fala por último vários pontos já foram tocados. Eles roubaram várias vezes depois que eu ia falar. E aí, eu acho que é importante, impossível não dialogar, na verdade, e aí queria... Fui provocado, na verdade, um pouco aqui por uma coisa que não foi direta da provocação, mas que eu acho que é uma exposição interessante, por cima uma coisa, eu acho. E aí, eu não costumo falar muito de nada pessoal, mas acho que eu vou começar por esse lugar, que é um pouco o lugar de onde eu encontro o Tortura Nunca Mais, já que eu vou falar a partir do Tortura Nunca Mais. do Tortura Nunca Mais. Eu estava brincando aqui, falando, inicialmente, apesar de eu ser um historiador, talvez eu nessa mesa seja o único que, em termos de pesquisa, de profissão, nunca me debulicei diretamente sobre a ditadura. Eu, agora, estou tentando sistematizar alguma coisa sobre isso, exatamente sobre a questão dos sujeitos atingidos pela violência do Estado com um foco na ditadura no pós-doutorado junto com a Cecília, não à toa. Aliás, falar aqui da Estela também está presente, nossa companheira do grupo, e Bárbara também, que é a companhia do grupo. Não estou sozinha aqui pelo Tortura Nunca Mais. Mas vim, na verdade, pelos estudos que são os estudos da escravidão, são os estudos do trabalho escravizado, da experiência de trabalhadores escravizados no Brasil, de trabalhadores escravizados livres e libertos também. Então, o meu caminho foi esse, na verdade, e eu tinha uma atividade de luta pela moradia, que não era a luta. Então, quando eu chego na Tortura Nunca Mais, eu chego para um caminho um pouco diferente. E aí, eu me encanto com a Tortura Nunca Mais exatamente porque o grupo, desde o início, tem esse debate que já se transformou, ainda bem, porque a história se transforma e a gente se transforma e as organizações se transformam, mas um debate sobre a continuidade da violência do Estado. Exatamente sobre esse entendimento de que a gente não tem uma violência de Estado X na ditadura e de repente tudo muda e você tem uma democracia. E ainda bem que, inclusive, hoje em dia, isso tem se expandido mais. Dentro do grupo e, obviamente, está abrindo essa mesa violenta aqui de uma maneira bastante ampla. Acho que, inclusive, o Lucas, junto com outras pesquisadoras, pesquisadores, matura, enfim, são pessoas que são referência para a gente pensar nessa expansão para pensar que a continuidade da violência do Estado leva a gente a precisar pensar sobre o Estado. O que é o Estado? Como a gente se relaciona com o Estado? Como eu vou falar a partir do movimento social e falar um pouco disso? e aí vou tentar reorganizar aqui a minha farra através de algumas figuras, umas citadas aqui e outras não, mas que eu acho que ajudam a gente a pensar um pouco nisso. Primeiro, eu não esperava falar sobre isso, mas a Maria Paula falou para o casal da Liga, eu lembrei que quando o casal da Liga morreu, a gente chegou até a circular no direito do grupo, uma mensagem, uma pequena postagem chamando a atenção para o casal que morreram muito nos mesmos dias ali, tem coincidência de dia, inclusive agora a Maria não vai permitir dizer os dias certos, o casal da Liga, o Aritana e a Xica Xavier. Então, três figuras importantíssimas da luta social, se a gente for pensar no Brasil, emblemáticas, o Aritano Cassi que é o Abiti, uma das grandes referências da luta indígena nas últimas décadas no Brasil, desde o momento da reemoralização, o casal da Águia, que tem toda a sua cajetória que eu vou falar de novo, ampliamente, e a Xica Xavier, que é uma atriz incrível, e também o Ayala Bichal, uma pessoa que tem uma força de luta também importantíssima na nossa história. Isso foi muito simbólico, muito simbólico para a gente pensar também os sujeitos, como a gente pensa os sujeitos políticos, os sujeitos atingidos pela violência que está, como a gente pensa essas questões que restou da dissuadora. Eu acho que para todo mundo o que fechava para essa mesa ficou, né? Ah, que risco desse tipo. Acho que a abordagem que eu nunca fiz a partir do livro do Edson Safato foi muito oportuna. E falando desses sujeitos, porque se a gente for colocar eles um pouco simbolicamente em relação, eles atravessam a história inteira do Brasil. Obviamente não essas pessoas, mas as lutas que elas carregavam durante as suas vidas, elas atravessam a história inteira do Brasil. E eu acho que a gente precisa pensar a partir disso. Claro que não uma coisa, olha, eu falando aqui muito historiador, isso é um historiador, claro que não por um continuismo assim, raso. mas exatamente para a gente pensar quais são os limites que a gente foi vivendo ao longo da nossa história e nesse caso agora pensando um pouco também nesses marcos ao longo desse processo de democratização, eu acho que a década de 80 inteira é um processo de democratização, e aí são debates de cronologias da história do legal, não vou adentrar, mas enfim, eu acho que é importante a gente pensar um pouco nisso, e como a gente foi pensando a nossa ação política. como eu disse, eu me encanto pelo grupo, eu entrei no grupo para trabalhar no arquivo do grupo, então, eu trabalhei no arquivo do grupo, e parte muito considerável de todo material primário que tem e também material produzido pelo próprio grupo, não só o policiais e tal, mas o material produzido pelo próprio grupo, e fui vendo isso, desde o início aquela coisa batendo, olha, a crítica ao processo de construção da Constituinte, a necessidade, e a gente sabe que tinha presença de indígenas, tinha presença de sindicalistas, a necessidade de uma presença maior de indígenas sindicalistas, de negros, documentação do grupo, e aí morre Chico Mendes, e aí eu vou fazer a propagandinha aqui, fora da hora, da medalha de Chico Mendes, morre o Chico Mendes, no mesmo momento, os subsequentes, o Mendes e também os Valmir Barroso e caramba, o terceiro nome, os operários da CECINI, assassinados pelo 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 Zé Wagner, obrigado, é é assassinados pelo exército, o Sarney, é um presidente que não foi eleito pelo lado direito, portanto dizer, e o grupo organiza então, junto com várias entidades, até hoje, essas homenagens são organizadas por várias entidades, a medalha distribuente de resistência, que é um outro elemento interessante para a gente pensar as continuidades da independência do Estado. Então, as atividades que eu estava presente na quarta-feira, que era uma atividade da Iniciativa de Memórias Transencial e do IZER, chamaram a atenção para a figura do João do Cânio, do João do Cânio, homenageado pela medalha de promos de resistência. As mães, são nossas parceiras, homenageadas pela medalha de promos de resistência ao longo da história, grandes parceiros, enfim, então, essa necessidade de você pensar homenagens que é o mesmo que sempre vinculem essa continuidade da violência de Estado e a luta contra a violência de Estado, não só, obviamente, a violência em si, mas as diversas lutas contra a violência de Estado. De certa maneira, eu acho que isso é o que permite a gente, de fato, lutar. Uma companheira nossa, a Beth, que teve uma contra o Paraguai, recentemente falou, olha, não me interessa, não me interessa, é claro que ela falou isso de uma maneira de sabafo, foi no momento da chancelada do Jacarezinho, não me interessa, lutar pela memória da ditadura se a gente não estiver diretamente lutando, se a gente não acabar com a violência que acontece hoje, porque ela, de fato, está estruturada no mesmo lugar, mesmo que, obviamente, a gente saiba que a ditadura tenha, vamos dizer assim, acho que no sentido que eu vou gostar, uma forma refinada tecnologias da violência. e aí eu vou falar do Endo Filho, que é o João Filho do Santos, foi companheiro do grupo, foi preso, e ele chamava atenção por um fato que foi dito aqui, nessa mesa. quem torturou ele na prisão tinha sido recrutado nas delegacias da bachada, tinha sido recrutado nas delegacias das periferias, e tinha aprendido a torturar torturando os meninos pretos e pobres das periferias, no caso do eleitor do Rio de Janeiro do Grande Rio. Quando ele diz isso, eu acho que a gente talvez possa vincular esse lugar, essa continuidade que ela é, desde que o país se forma, na verdade, aí eu vou mais para trás. eu acho que a despeito das transformações, a violência do Estado no Brasil, ela é uma constante, e tem elementos dessa violência que são uma constante, a ditadura, quando a gente, inclusive, a gente tem que pensar esse, e eu acho que é um pouco isso que o Lucas convida também, a gente tem que pensar essa narrativa do que a ditadura atingiu a classe média e tal, os mortos e os atingidos pela ditadura são brancos da classe média. Primeiro, é evidente que não, a questão é quem a gente está conseguindo, querendo considerar atingido pela ditadura. o que a gente está considerando como político, o que é uma ação política, o que é uma organização política. Eu estudei organizações trabalhadoras no século XIX. Olha, se a gente for pensar naquelas organizações, elas são diversas, e mesmo assim, o que é nas organizações? Porque quem são os trabalhadores? Quem são as pessoas aqui, tem até um livrinho que eu nem sabia que tinha aqui, que eu ajudaria a organizar com o Marco e com o Thiago, que é subalternos em movimentos. Quem são essas pessoas subalternizadas ao longo da história? Como elas se organizam, como elas vivem, a experiência de vida dessas pessoas coletivas não é política? Por que a gente considera algumas pessoas como atingidas políticos e outros não? Aí, obviamente, a gente está falando de racismo, a gente está falando de questão de classe, a gente está falando de gênero, a gente está falando dessas questões que já foram ditas aqui na mesa e eu não vou me repetir. Então, eu acho que tem muito debate aí, tinha uma de várias coisas aqui que eu não falei, por incrível que pareça, parecem ser poucas palavras, mas é porque são questões colocadas aqui. eu acho que o que a gente precisa de fato pensar quando a gente pensa o que restou da ditadura, uma das coisas que a gente precisa pensar, para além do que já foi dito nessa mesa, é o que nós também, estou falando na perspectiva do movimento social, como nós pensamos o Estado e a nossa relação com o Estado. se a violência de Estado, o que organiza essa violência de Estado, como ela se organiza, como a gente pensa a ação de movimento social frente ao Estado, eu não estou falando de governo, e eu acho que quando a Nadine coloca as questões que ela colocou aqui, vão numa convergência, eu não estou falando de governo, eu estou falando que a gente precisa garantir um olhar crítico, é claro que a gente sempre atua em relação ao Estado, a gente tem parceiros que ocupam lugares no Estado e tudo mais, não é a questão não é essa, mas a gente precisa entender o lugar que o Estado tem, porque não se trata de boa vontade, não se trata de boa vontade, são muitos anos, é muita coisa, não se trata de boa vontade, qual é a relação com os movimentos sociais, pretendem, entendem que podem ter com o Estado para que de fato se contraponham a violência de Estado e a gente possa, aí tem aí, depois a gente caminha aí no final, nas perguntas a gente faz a propaganda da verdade tipo de resistência só assim para deixar um água na boca assim, vai ser na UERJ na segunda-feira na UERJ, na capela comenta da UERJ a partir das 18, tá? Tomem nesse mesmo horário aí, happy hour. muito obrigado, Rafael, Paulo, a gente tem muito tempo para a gente ter 54, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, vamos fazer umas 3, tipo, e muito sucinto. Pessoal, eu sei que as perguntas que todos querem fazer são diversas, né, vocês da mesa para conversar, para dar tempo de que todos participem, eu pediria que façam uma pergunta bem direta e sucinta de, no máximo, um minuto que eu vou cronometrar. Tá bom? Do jeito que você cronomete. Exatamente. Já começa, já falta um minuto. Isso, já falta um minuto. O relógio dele é outro minuto. Ele só tem um minuto. A gente, quando pergunta para ele, falta um minuto. Eu sempre diz falta um minuto. Alguém, dá uma pergunta para uma pessoa da mesa, para todo mundo da mesa? Eu quero perguntar. Não precisa de microfone, não quero microfone, não. Eu vou dizer que essa semana, que é, como ela disse, que a gente volte para casa preocupado, porque eu me lito desde os 19 anos, eu não vejo a sociedade civil se mobilizar e me decepcionei com um montão de político que não fez o que deveria fazer. Inclusive, na comissão da verdade, a gente encontrou pessoas reclamando que vinha desde o primeiro mandato do Lula pedindo e não resolveu até que com a Dilma tudo saiu a contento. E aí tiraram ela. Aí tiraram ela, né? Então, eu quero perguntar o seguinte, já que a sociedade precisa se mobilizar, e eu vi, essa semana, peguei só um dia desse que está tendo também na TV Brasil, quando a Starlin falou que deveria se mexer no currículo do colégio militar. E eu concordo com isso também, porque eu já mexi no material deles há 30 anos atrás. Eles ainda falavam em Vargas, como Caldino, Cardenhas e Peron, estão obsessivos com isso até hoje. Tanto é que na entrevista do Bolsonaro, a primeira coisa que ele fala no Jornal Nacional, candidato, ele ganha, Brizola e Reforma Agrária. Então, eu quero saber o seguinte de vocês, já que ela fala que o MEC deveria ter acesso ao programa e submetê-los nas escolas deles, o que a gente deve fazer para pressionar? porque agora quando você falou sobre como é que o Lula vai tirar essa gente toda, eu pergunto para você, eles se recusam a que mexer no currículo deles. Que ideia você daria para a gente mexer no currículo deles e submetê-los ao MEC. Eu tenho acompanhado alguns debates sobre, especificamente, questões dos militares, e aí, uma das coisas que a gente procura um desses, uma das pessoas que falam sobre a questão do militar, é que os militares usam as patentes, por exemplo, nas eleições, isso é proibido por lei, a gente deve saber disso, então, nada a respeito sobre isso, e assim, essa confusão sempre, dos militares com as pessoas, com o próprio bolsonarismo, quer dizer, impacta por coisa e tal, impacta, tem uma hora também que eles saem, tentam sair, separar, então, como fazer para isso ser mais efetivo, como cobrar esse tipo de atuação? para você comentar, para mim, eu queria mesmo agradecer, eu achei que estava muito bom, foi ótimo, em muitos aspectos, eu acho que vai dar tempo para vocês, quando eu responder todas as perguntas, então, eu não vou cansar com perguntas, mas eu queria dizer uma coisa que foi um resumo, eu acho que realmente o que é que restou, vocês falaram muitas vezes aqui, restaram sobreviventes e restou essa memória, é sobre isso que a gente está realmente discutindo, só não vou preservar essa memória ainda e avançar talvez com ela, com aquelas tarefas de pesquisadores que estão aqui, de todos, e só quero dizer uma pequena memória minha, que eu acho que é uma coisa muito marcante para mim que restou. Quando eu era jovem, a gente via nos ônibus, no bonde, onde andava, militares, fardados, orgulhosamente entre nós, talvez com uma memória do que foi a participação na Segunda Guerra, uma ideia que era com o exército do país. Nunca mais o encontrei militar fardado nas ruas, porque eles pertencem agora a uma organização estrangeira e, basicamente, eles são os subservos do Brasil dentro do país e trincheirados. Sobrou isso, um exército e trincheirados do Brasil. Muito bom. Então, passo a palavra para a mesa, se quiser comentar, quem quiser começar a comentar a pergunta da Marta e do Manuel. E se fizer atenção no comentário sobre esse belo convivente depoimento do Eduardo. para a mesa. Eu vou na fila aqui, pode ser na fila aqui, assim, para lá. A gente vai passar no caminho. Olha só, eu acho, para mim, a resposta da... Eu falo alto e já deu quase a pergunta. Mas eu, Marta, né? Eu acho, Marta, que um caminho para mim, eu sou da área jurídica, não sou da área da história, como informação, enfim, para mim, um caminho para a resposta passaria por a gente acabar com a justiça militar nesses países. eu acho que quando houver justiça militar, o questionamento que a gente pode fazer sobre o currículo das Forças Armadas, o que é ensinado em outras academias militares, tudo isso tem relação direta com esse corpo diferente no Estado brasileiro, assim. É um lugar que ele não é o lugar que nós, que a sociedade, as regras, como o direito regula as nossas vidas, enfim, aí é um aspecto que puxou um pouco o que eu faço da vida, mas, assim, é outro lugar, eles estão em outro lugar, então, enquanto eles estiverem em outro lugar, enquanto eles estiverem em outro lugar na Constituição Federal, como eles estão, enquanto as Forças Armadas forem responsáveis pelos valores do país, como elas são, isso está escrito, isso está escrito, isso eu não estou falando de graça aqui, eu acho que tudo vai ficar mais difícil, enquanto, dentro da estrutura do Ministério da Educação, continuarem representantes dessas forças da forma que continuam e continuam até o dia 31 de março de 2023, acho que não tem solução, não vejo muita solução. Em relação às patentes, Eduardo, Olá, desculpa. Em relação às patentes, assim, eu me apavoro, eu me apavoro, como tudo, não deve se apavorar, assim, o general Pazuello, que não tinha cilindro de oxigênio, para a gente ver aquilo que aconteceu em Manaus, que ele foi, assim, o responsável direto por aquilo, porque ele foi o responsável direto por muita coisa durante a pandemia como venência da saúde, mas a gente teve, assim, alguns exemplos que são, assim, no direito penal a gente chama isso, que são as agravantes, assim, sabe, ele teve muitas agravantes durante, e esse exemplo do oxigênio, que é, e falta ar para falar, pensando nisso, assim, e aí esse general foi o mais votado no Rio de Janeiro, assim, e o Rio de Janeiro é o núcleo, é o, assim, é o nascedor, não é só a novela da Globo que reverbera pelo país, né, o Rio de Janeiro, ele é, assim, o melhor exemplo que a gente tem de como que essa estrutura conservadora, racionária, se organiza, e aí eu vou finalizar minha fala com algo que eu esqueci de falar, que eu tinha pensado em falar, que dentro do que resta da ditadura, assim, o que resta da ditadura a gente consegue observar no funcionamento do desfile das escolas de samba nessa época aí, a gente consegue observar como funciona a Liesa, a gente consegue observar no que foi essa transição de que ninguém, nenhum desses caras, dessas caras, né, quando acabou a ditadura, ficaram sem algo para fazer, né, esse algo para fazer, seja como o Rafael falou, nas delegacias, enfim, esse algo para fazer nas escolas de samba, esse algo para fazer no jogo de bicho, esse algo para fazer ainda hoje na milícia, nessa cidade, que a milícia não é só a execução, a milícia não é essa relação contra o tráfego, a milícia é o direito da pessoa ter uma casa, é a capacidade dela poder comprar um terreno, a milícia é você ter acesso a bens e serviços que são obrigações do Estado, a milícia se transformou numa imobiliária, numa farmácia, num corretor de imóveis, assim, hoje a vida das pessoas e de mais da metade da população que mora na cidade do Rio de Janeiro, depende dessas tratativas, assim, esse Estado, Rafael, ele se faz representar pela milícia, não é a milícia que só está dentro da estrutura do Estado, o Estado se faz presente pela milícia, e isso está, como eu falei, a gente está caminhando em cima de um fio da navalha para dizer ou não se a gente vai muito em breve voltar a viver numa ditadura. Eu vou parar porque senão vai ficar todo mundo chorando aqui. Tchau. Muito obrigada e boa noite. Vou ter cinco minutos aí. Olha, eu acho que é isso, na verdade, quando a Nadine fala assim, para a gente é milícia e Estado, né? Milícia e Estado. E aí é óbvio que eu vou jogar aqui umas coisas que podem se aparecer muito polêmicas porque se não para a gente faz o debate vocês já podem falar em outros momentos. Eu acho que milícia e Estado, eu acho que a gente precisa, é importante ter um campo muito, muito forte, muito bom hoje em dia da historiografia pensando para a ditadura, a questão do empresariado, e o gil, e a ditadura, né? Então, o termo empresarial, militar, eu acho que é um termo bem importante para a gente pensar, inclusive, o que resta da ditadura. então quando a gente pensa em currículo em MEC, não é militar o problema maior, inclusive, o todo espero educação, né? Quando a gente pensa na questão de um currículo militar, eu concordo, eu concordo na DINI, se a gente não passar na justiça militar, como é que a gente vai pensar em currículo? E aí, na verdade, outra polêmica é o seguinte, eu acho que a gente tem que acabar com os militares. Pode ser autótico? Pode ser autótico? A gente tem que acabar com os militares. Ah, não, mas aí as fronteiras, isso aqui, tá bom, a gente discute depois com o senhor Napoleão, eu acho que a gente tem que acabar com os militares. Então, inclusive, sobre pensar o exército e essa questão que, esqueci do nome do senhor, Eduardo, que colocou no orgulho da farda e tal, por um lado, eu entendo e concordo, por outro lado, mesmo sem o orgulho do exército, o militarismo só se expande. Não teve nenhum momento, nenhum momento, na história da democracia, desse último momento democrático, que a gente não teve expansão de políticas de militarização. Nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. Vários tipos de expansão de políticas de militarização. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Uma das primeiras coisas, o primeiro governo Lula cria, que é óbvio que eu acho completamente diferente de Bolsonaro, por favor, pelo amor de Deus, no todo, fazendo essa comparação reviana, mas uma das primeiras coisas que ele faz é a força nacional de segurança. É gravíssimo isso. É de uma gravidade enorme a constituição da força nacional de segurança. a força. Então, a gente tem que pensar realmente o que resta em vários âmbitos. A gente poderia fazer mais umas trocinha das mesas dessas aqui. Chamar mais uma galera e tal e continuar a aprofundar esse debate. Tá, mas agradeço. Medalhas comêntricas. homenageados, não me deixa esquecer ninguém. Casa de Existência Lédica da Maré, Graça, Maria da Graça, mãe de atingido por violência do Estado, Espírito Santo, Geraldo Azevedo, Miltão Barbosa do MNU, Walter Souza Ribeiro, Marilza da Silva, que é uma indígena que foi presa na ditadura, pariu na ditadura. Na Fazenda Guarani, na Fazenda Guarani, Espírito Santo também. Sabino Alves, que é um camponês desaparecido da Lívia, da Uruguai. da Beléla Herrera. Beléla Herrera, é uma habitante de direitos humanos do Uruguai. Vai ser na Capela Ecomênica da UER. Isso. Dia 3 de abril, às 18 horas. Maravilha. Capela Ecomênica da UER, dia 3, às 18 horas. Obrigado. E o dia 3, porque não tem dia 3, porque não tem dia 3, porque não tem dia 3, mas como ele vai. Gente, sobre a questão militar, eu concordo com tudo o que foi dito. Eu adoraria também que acabasse a justiça militar, que acabassem as aposentadorias especiais e hiper privilegiadas das filhas, por exemplo, de militares, que muitas não casam no papel para continuar recebendo. Ficam na condição de solteiras para receber a aposentadoria de militares. Eu acho que os currículos têm que ser modificados. E acho, acima de tudo, que não se deve usar GLO. nunca mais. Acho que o Lula, inclusive, acertou, no dia 8 de janeiro, acertou agora no Rio Grande do Norte, porque a primeira tentação do governo do governador, do governante local, é pedir a GLO quando ele veio se pegar fogo. E acho que o Lula acertou nesses dois momentos, porque a GLO é um pouco o resumo de tudo isso que a gente está conversando aqui. A GLO, como a gente tem a experiência, de 2018, o governo Temer, a GLO, foi numa GLO no Rio de Janeiro, ou era uma operação com status um pouco diferente, mas era como se fosse uma GLO, que a Marielle Franco foi assassinada. Então, isso explica tudo. Por que não se deve usar GLO? Agora, vejo, assim, não tenho a menor expectativa de que o Lula conseguirá fazer qualquer mudança nesse sentido. Não parar. Não parar. Não há condições políticas para isso, para mexer na questão militar. Ele já conseguiu uma coisa importante hoje, que foi não ter ordem do dia nos quartéis. E ele, certamente, irá negociar e tudo vai ser um processo muito cauteloso de reaproximação dele com as Forças Armadas, e isso está acontecendo, no sentido de que alguns militares sejam punidos pela participação do ano de janeiro, que não fiquem todos impunes. Mas, enfim, eu não tenho a menor ilusão de que o Lula vai conseguir muitos avanços nessa área. Acho que é muito mais um trabalho de contenção de danos, porque este governo Lula é um governo de travessia, é um governo de transição. É a minha percepção, posso estar enganada, mas, para mim, quando eu vejo hoje o governo Lula diante de tudo que a gente conversou aqui, é uma travessia. E nós seremos muito felizes se, daqui a quatro anos, a gente conseguir ter eleições e ele conseguir fazer o sucessor dele. Ou outro candidato se apresente no campo democrático, não é? Então, inclusive, eu tenho visto, tem alguns deputados do PT que já falaram, enfim, a imprensa tem publicado, eu estou falando, eu não tenho nenhuma informação de bastidores, falando pelo que eu tenho visto na imprensa, que se articulam para tentar mudar o artigo 142 da Constituição, no sentido de que ele seja completamente explícito de que os militares não têm o poder moderador que eles acham que têm e que não tem, não exercem qualquer tipo de tutela sobre as instituições e os poderes civis. eu acho que não tem que mexer no artigo 142 porque com este congresso se mexer vai piorar. A possibilidade de piorar a redação do artigo 142 é muito maior do que a de melhorar. Eu acho que para lá, na verdade, eu acho que tem que ter muita desonestidade intelectual para achar que o artigo 142 do jeito que está redigido precisa mudar. Para mim, está muito claro ali, porque as forças armadas estão inscritos, só podem agir se convocadas por um dos poderes, poderes civis. Portanto, elas é que são tuteladas pelo poder civil. Então, acho que esse, se a política nacional entra nesse debate agora com a extrema direita fortalecida e articulada como nós temos hoje e dominando as redes sociais como elas dominam, a chance de piorar o artigo 142 é muito grande. Então, deixa como está, deixa quieto e vamos fazer essa travessia. É assim que eu vejo. Agora, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, porque eu acho que a tua pergunta foi muito objetiva, como é que a gente faz, acho que a gente tem que continuar questionando isso tudo que a Nadine falou aqui. Eu concordo inteiramente, eu também estou muito preocupada, mas eu sou uma otimista incorrigível e acredito mesmo na vocação democrática do Brasil. Acho que a gente provou isso agora na eleição. a gente tem que ter essa perspectiva. Enfim, como é que a gente faz? É o que a gente está fazendo aqui, discussão, debate e memória do que o Eduardo falou. Memória. A Denise é a prova viva disso aqui agora. E vocês vão me dar licença, mas eu vou ler. Não é para fazer propaganda não, gente, mas eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui, eu acho que está nesse artigo aqui. então eu vou ler, é rápido, são 20 linhas, então eu vou ler, vocês me permitam. E o artigo se chama Nós Sobreviventes do Ódio. Não vamos esquecer das 685 mil covas abertas como feridas na terra, nem da vida que se esvaiu pela falta de oxigênio, que o seu governo não providenciou e você ainda zumbou, nem da dor dos que tiveram que ser amarrados por falta de anestésico nos hospitais. Estão gravadas suas palavras ásperas como pedras e daí, gripezinha, não sou o governo, país de maricas. Lembraremos sempre que você tentou manipular o suicídio de um voluntário de testes com a vacina, sabotou as máscaras e o isolamento social, mandou cancelar a compra da Coronavac, riu de tudo isso. Será preciso lembrar do desespero na fila do osso e da carcaça e de quem revira o lixo para comer enquanto seus generais compram filé, picanha, bacalhau, salmão, camarão, viagra e próteses penianas. Nada de esquecer seus amigos, Adriano da Nóbrega e Fabrício Queiroz, os indícios de crime na formação do seu império imobiliário, as rachadinhas, sua ódio à ditadura e a torturadores, a liberação das armas que nos matam, a propina cobrada em ouro no MEC, o orçamento secreto, Lira, Zarias, Cássios, Mendonças, Queirogas, Damaris, Pazueiros, Salles. Não esqueceremos a versão doentia de Paulo Guedes, as empregadas domésticas que gostam da Disney e aos porteiros que sonham com seus filhos doutores. No acerto de contas estarão florestas em brasa, bichos calcinados, agrotóxicos na comida, rios contaminados, Bruno, Dono, Genivaldo, Moise e tantos mais, os rios de sangue no Jacarezinho, na Vila Cruzeiro e no Alemão. Acesos como tochas em nossas consciências estarão os seus planos de golpear a Constituição, as eleições, a democracia e o Estado de Direito, suas ameaças contra cada um de nós que acreditamos num país em que a diarista Ilza de Itapeva possa comer sem ser humilhada. Não haverá sigilo de 100 anos para esconder o seu Brasil de horrores. Você, Jair, não tem direito ao esquecimento e nós, sobreviventes do vírus do ódio, temos o dever da verdade e da memória. Sem falar da comissão da verdade aqui na ocasião, ele também falou assim que ele gosta de osso é cachorro. É. Lembra. É que foi difícil. É, dá tchau, Saúl. Obrigado. Eu vou começar pelo Jabá para ver se eu me vejo um velho. Eu estou no Jabá também conseguiu o afato. Amanhã a gente vai ter um ato organizado pela campanha Ocupa DOPS na frente do prédio do DOPS. A gente começa uma caminhada na Praça dos Árvores da Lapa às 10h, uma concentração na Praça dos Árvores da Lapa às 10h da manhã e caminha até o prédio do DOPS ali pela Feira da Lavradio. A gente tem hoje a possibilidade de retomar um pouco essa discussão da reconstrução do espaço de memória. Enfim, acho que convido a todos e a todos para estarem presentes lá nessa luta por memória. objetivamente, acho que eu concordo que o currículo eu entendo que existe uma certa ideia de que o currículo resolve tudo. Eu tento achar que o currículo não resolve quase nada. Porque você pode ler livros e livros sobre direitos humanos e chegar na prática e o cara que está dando o curso de instrução te ensina a botar uma pessoa no saco ou a dar um choque nela ou a bater de uma forma que não fique marca. Ou a desqualificar uma pessoa o seu cidadão entendendo como um inimigo interno. Então, a dimensão formal do currículo pode ser uma expressão interessante é um campo de disputa mas ela não se resolve sozinha ela não resolve esse problema. Eu acho que tem algumas dimensões que são pedras fundamentais para os próprios militares que incluem o currículo mas não se restringem a ele. Para os militares é muito caro a questão do currículo das escolas militares. Ou seja, é um sinal de que eles entendem que ali é um campo de disputa. Mas, certamente, existem outros pontos dentre os quais muitos já foram falados aqui. A justiça militar a ideia de que os militares têm qualquer papel na política interna que se expressa nas GLOs e a concepção mais geral da segurança pública militarizada. Eu acho que são quatro grandes pilares que precisam ser enfrentados. Precisam ser enfrentados. E aí, eu vou só de só de onda vou fazer o Apoliano e vou ser otimista. Cadê a minha dívida? Você é otimista, né, gente? Só de pessoal saindo até vontade de tomar uma cerveja. Eu acho que a gente também indo um pouco numa direção diferente do que o Cristina falou, eu acho que a gente nunca teve uma conjuntura tão propícia para fazer esse debate sobre as forças armadas. Não acho que a correlação de forças no Congresso seja nem um pouco favorável. Não acho que o governo esteja disposto a fazer esse debate. Mas eu acho que desde a transição a sociedade brasileira nunca teve tanta certeza de que os militares são algo que precisa ser reformado para dizer o mínimo. Reformado para dizer o mínimo. Isso precisa ser um objeto da nossa disputa política. A gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade em que apesar de um pazoeiro eleito como deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Está claro para setores mais amplos da sociedade que aquilo é uma casta de privilégios que reproduz nada mais nada menos do que uma violência brutal contra o povo que eles veem como inimigos internos. Fazer esse debate é fundamental. não significa que a gente vai avançar porque aí isso depende da correlação de força e essa correlação de força não está só no Congresso está também no conjunto da sociedade. Então a gente já tem visto sinais claros de que aquela disposição que o governo tinha ali depois do Rio de Janeiro de ir para o enfrentamento já está acessando e o nosso papel precisa ser o de demonstrar insistentemente que é preciso fazer essa discussão e é nesse sentido que a gente faz isso lembrando disputando a memória estando na rua fazendo a disputa política cotidiana a partir do nosso espaço com historiadores fazendo nossos pesquisas como militantes políticos organizando a sociedade organizando os nossos movimentos como jornalistas denunciando investigando relatando como secretários de direitos humanos transformando o Caio Martins num espaço de memória já começaram a rua cruz e voo então é isso é preciso de pequenos atos a gente a Mônica Cunha que é uma vereadora agora do PSOL uma familiar de vítima de violência policial apresentou essa semana um PL singelo e absolutamente fundamental que é a transformação do nome da rua dos inválidos que eu mando se você para uma mensagem inacreditavelmente absurdo capacitista no nome do operário negro morto dentro do dops depois do golpe de 64 é muito pouco mas é muito então é um pouco isso não vai ser fácil mas a gente precisa enfrentar enfrentar o debate sobre as forças armadas sem dúvida nenhuma é uma das tarefas fundamentais desses próximos anos sobre o risco da gente perder essa janela de oportunidade e acho que aí sim então a gente não consegue reformar nossas forças armadas depois do genocídio de 700 mil mortos operados por um general quando a gente vai conseguir? a gente não conseguiu depois de 21 anos de ditadura a gente não vai conseguir depois de um genocídio de 700 mil mortos quando a gente vai conseguir? o que a gente precisa? o que esse país essa sociedade precisa para conseguir discutir as forças armadas? precisa de Auschwitz? talvez? talvez nem isso? a gente tem do que escaxia a gente continua até hoje patrônomo então acho que é seguir essa essa indignação que nos move e nos leva à luta então boa noite a todas a todos obrigado mais uma vez vamos compromete-a-la hoje é sempre amanhã também tem um ato na praça da Martínez Barbo perto da da Barulha Mesquita tem uma estátua do Rubens Paiva então ele gosta simbolicamente você não vê pouco mas é muito simbolicamente então ele gosta para a Barulha Mesquita e amanhã vai ter nove horas da manhã para discutir sobre a questão da violência institucional do Estado daquela coisa que aconteceu desde oito de janeiro também aconteceu justamente pena de novo dia nove horas da manhã da manhã na prática da Martínez Barbo em frente à estátua do Rubens Paiva eu concordo muito eu concordo muito com eu fiquei muito emocionada com a lei que é a polícia na frente da preços delas eu concordo com a eu não sou uma pessoa assim muito eu acho muito adequada para falar sobre essas perguntas que vocês fizeram sobre idade não é eu não sou então não sei bem falar ao mesmo tempo também nessa discussão de otimismo pessimismo eu fico naquele lugar de Gramsci que falava do pessimismo da inteligência e otimismo da vontade quando você olha e acha que o emprego está dificílimo mas que você quer fazer quer tentar até porque não há um caminho então eu acredito muito nessa posição quase que do ponto de vista humanista ideológico uma coisa assim eu também o meu papel nisso eu me sinto assim um questionário todos nós aqui pesquisadores jornalistas eu penso em mim muito num papel mais modesto mas muito importante eu acho como professor como professora eu acho que eu tenho uma até modesta mas eu acho que é um trabalho importante dos professores de falar sobre isso e eu ultimamente recentemente comecei também a trabalhar no programa de mestrado profissional no ensino de história e eu tenho sido muito impactada por essa experiência porque são professores da rede pública que estão se especializando para na UFRJ no mestrado só voltado para o ensino de história e eu tenho inclusive atualmente um aluno que é professor e está fazendo a pesquisa de mestrado dele em escolas militares sobre escolas militares e eu estou aprendendo demais com ele não é um assunto da minha competência estou aprendendo demais com ele e estou completamente impressionada com esse horizonte então eu acho também que o caminho que tem só tem esse a gente continuar fazendo o que a gente faz mas só falar algo assim também não acho tão bom no mesmo dia a gente ter dois atos isso é sempre uma coisa que me preocupa com o povo porque as pessoas despertando o povo seria bom que a gente tivesse um dia cada dia um mas dois no dia pode nos despertar um pouco mas isso são coisas que acontecem a gente vai aos poucos centralizando é, tem muita gente se mobilizando mas também a dispersão também é algo que a gente estrategicamente não é nem uma definição mas estrategicamente pode não ser tão bom mas enfim o que nos resta é só isso é a gente continuar mobilizando pensando discutindo é muito bom ter um espaço aqui para isso é muito bom as universidades estarem de novo sendo ocupadas presencialmente discípulos de treino de novo como espaço de debate isso é muito bom e é o que a gente pode fazer sem garantias nenhuma de nada mas é o que a gente pode fazer é isso gente muito obrigada a gente gente estamos encerrando com essa mesa o evento história da ditadura do golpe de 64 ao bolsonarismo em grande estilo queria agradecer queria agradecer a Maria Paula ao Lucas a Cristina ao Rafael a Nadine e que a gente saia daqui com a nossa inteligência pessimista e com a nossa vontade otimista porque tem muita coisa a ser feita nesse país muito bem a gente muito bem agradecer a gente agradecer a gente agradecer agradecer a gente a gente agradecer Obrigado.